Deputado Sábio Souza Cruz, a deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Cleiton, deputado Zé Guilherme, deputado doutor Elita Arquínio, de forma remota, os demais de forma presencial. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e ouvir, na condição de testemunha, o senhor Reinaldo Passanese Filho para prestar esclarecimentos acerca de fatos investigados por esta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa e, desde já, agradece a presença o senhor Reinaldo Passanese Filho, presidente da CEMIG, e o senhor advogado doutor Marcelo Leonardo. O senhor advogado doutor Marcelo Leonardo. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Eu ressalto aqui a importância dessa interação entre as empresas públicas com controle do governo do Estado e esta Casa Legislativa seja em quais momentos. E, neste caso, uma comissão parlamentar de inquérito que tem por dever apurar os fatos denunciados que chegaram ao conhecimento desta Assembleia Legislativa. E, diante disso, eu digo da importância da presença do presidente Reinaldo aqui neste momento para esclarecer os fatos que, ao longo destes últimos meses de trabalho desta comissão, é de fundamental importância para a população mineira, para o governo do Estado, para esta Casa Legislativa fiscalizadora das ações de governo. Desta feita, registro também a presença do deputado Roberto Andrade, que compõe o quórum também desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Por gentileza, senhor Reinaldo. Muito bom dia. Bom dia, presidente, deputado Cássio Soares, relator, deputado Sábio Sousa Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado Roberto Andrade, deputado Zé Guilherme. Bom, meu nome é Reinaldo Passanese Filho, eu tenho 56 anos de idade, sou divorciado, residente em Belo Horizonte, minha formação é em economia e direito. Em economia, eu acabei seguindo carreira e fiz mestrado e doutorado. Muito obrigado, senhor Reinaldo. Passo a palavra agora ao deputado relator, Sábio Sousa Cruz, para que faça os seus questionamentos. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, deputado Cássio, bom dia, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, deputado Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, deputado Márcio Canguçu, que se faz presente aqui, é um prazer sempre vê-lo. a todos que estão presentes, também apresento minhas saudações ao doutor Reinaldo Passanese Filho, e ao senhor advogado Marcelo Leonardo. Senhor Reinaldo, sobre a sua contratação para a presidência da CEMIG, o senhor deixou a ISA, CETEP, em julho de 2019, quando o senhor tomou conhecimento do processo de alteração da presidência da CEMIG. Foi o senhor João Almoedo ou o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior quem lhe passou essa informação? Eu tomei... Obrigado, deputado. Eu tomei conhecimento da oportunidade na CEMIG no começo de dezembro de 2019. Eu, de fato, saí da ISA-CETEP em julho de 2019, e eu imagino que, talvez, assim, final de novembro, começo de dezembro, a ESEC entrou em contato comigo, comentando sobre uma oportunidade em uma empresa de grande porte do setor elétrico. Foi nesse momento que eu tomei conhecimento. O senhor tem alguma filiação partidária no momento? Não, senhor. Já teve? Também não. Nunca foi filiado em nenhuma gremiação? Não, não fui filiado. Já trabalhei no governo, no passado, mas nunca tive nenhuma filiação partidária. O senhor participou verdadeiramente de um processo de seleção de executivos conduzido pela ESEC, com o objetivo de preencher a vacância da presidência da CEMIG? Se sim, nos explique como foi esse processo de seleção. As fases do processo, houve entrevista, quando, quem fez a entrevista, qual a dinâmica do processo? Sr. Relator, eu, então, como eu comentei, eu fui contatado pela ESEC, provavelmente no começo de dezembro de 2019. Primeiro, eu fiz uma entrevista comentando sobre a oportunidade, perguntando se eu tinha interesse. Eu respondi que sim, tinha interesse. Aí, eu fiz uma entrevista na ESEC, mandei o currículo, fiz uma entrevista na ESEC, e, posteriormente, a ESEC me comunicou que o processo iria avante. Nesse momento, comentou o nome da empresa e agendou algumas entrevistas. Então, eu tive uma entrevista com o senhor João Almoedo, depois eu tive uma entrevista com o senhor Márcio Hucci. O senhor João Almoedo era da ESEC? Não, senhor. A ESEC me recomendou algumas entrevistas, para que eu fizesse o meu processo de seleção. E eu segui essas entrevistas. Então, a primeira foi... Eu fiz duas entrevistas em São Paulo, uma com o senhor João Almoedo e uma com o senhor Márcio Hucci. Até a conversa com o senhor Márcio Hucci realmente foi uma conversa bastante longa. E eu fiz uma entrevista aqui na cidade de Belo Horizonte com o senhor governador, Romeu Zema, e, nessa entrevista, estavam presentes o senhor Cássio Azevedo, na época secretário de desenvolvimento econômico, e o senhor Evandro. Ao final dessas entrevistas, a ESEC acabou me comunicando que eu seria indicado para ser diretor-presidente da CEMIG. Eu imagino que isso tenha sido bem ao final de dezembro, e aí eu começo, aí começa aquele processo de background check, de envio de informações sobre a carreira, provas. Mandei todas essas informações, impedimentos, eventuais impedimentos, mandei todas as informações e, no dia 13 de janeiro, eu sou eleito pelo Conselho de Administração por unanimidade para assumir a posição de diretor-presidente da CEMIG. Posição essa que muito me honra, muito me orgulha, sem dúvida nenhuma. Antes desse processo, o senhor já conhecia o senhor João Amoedo, do Partido Novo, ou já conhecia o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, ou o senhor Cássio Azevedo? Qual deles o senhor já conhecia antes desse processo? Nenhum deles, senhor relator. Por que a Ezequiel enviou proposta comercial e fatura para pagamento dos seus serviços ao senhor Evandro Negrão de Lima Júnior? Era o senhor Evandro que coordenava a seleção do novo presidente da CEMIG? Essa pergunta, na verdade, teria que ser feita ao senhor Evandro, ou à Ezequiel, na verdade, foi feita à Ezequiel. Eu, de fato, sou objeto dessa contratação. A sua posição é diferente, o senhor é objeto, mas foi o senhor que pagou também depois. Se o senhor me permite um esclarecimento, senhor relator, eu sou objeto da contratação, claro, essa escolha é do diretor-presidente da CEMIG. este processo de contratação da Ezequiel, ele foi levado à diretoria e, no momento da decisão de contratação da Ezequiel, eu me abstive de votar. Então, isso está registrado. Efetivamente, eu cheguei no dia, na verdade, a eleição foi no dia 13 de janeiro, no dia 14 de janeiro eu comecei as minhas atividades, se não me engano, no dia 20 de janeiro tem a minha primeira reunião de diretoria, na qual tem uma proposta da área de gestão de pessoas, solicitando a contratação dos serviços da Ezequiel. Essa proposta é levada à consideração da diretoria, eu, por ser objeto da contratação, preferi me abster e não votei. Quando o senhor assumiu a presidência da Semiga em 13 de janeiro, o senhor já chegou na empresa com uma fatura para pagar, a nota fiscal da Ezequiel, no valor de 170 mil referente à sua própria contratação. O senhor chegou, achou pelo menos inadequado ou imoral, inoportuno solicitar o pagamento dessa fatura? Eu volto a repetir, senhor relator, eu me abstive do voto e entendo que situações, esse é o meu entendimento pessoal, situações como a contratação do diretor-presidente são situações que usualmente são situações que requerem sigilo, então eu consigo entender e entender as justificativas da lei para um processo de inexigibilidade e para um processo de convalidação em razão do sigilo e no caso da notória especialização da empresa de recrutamento. Mas eu me abstive de votar e esse fluxo seguiu o procedimento normal da companhia. Até hoje, às vezes isso pode nos ajudar, até hoje nós não descobrimos quem estartou esse processo. O senhor Márcio aqui diz que não foi ele, o seu antecessor também diz que não foi ele e até agora a gente não sabe quem estartou esse processo junto à Ezequie. O senhor saberia dizer? Eu posso comentar o que eu já ouvi aqui, eu sei que o senhor Bellini entregou para o Hudson e esses são os comentários que eu até escutei os depoimentos aqui na CPI, mas eu de fato estava em um período de transição e fui abordado pela Ezequie e fiz todas essas entrevistas como acabei de lhe comentar. o senhor é mais um que vem aqui e também não sabe quem contratou a Ezequie. É isso? O senhor participou da convalidação, o senhor não convalidou uma contratação que ninguém sabe quem fez. Eu reitero, senhor relator, eu participei e não votei. Então, assim, esse assunto foi à diretoria, fazia uma semana que eu tinha chegado e ele foi apreciado pela diretoria colegiada, foi votado por unanimidade com abstenção do meu voto e seguiu os trâmites normais para a contratação. O representante da Ezequie disse aqui nessa CPI que tinha apresentado uma proposta em valores razoavelmente mais altos e que ele abaixou por solicitação do senhor Evandro, que falou que ele precisava baixar porque havia propostas mais em conta lá. O senhor ficou sabendo disso? Ache isso razoável? Não, desconheço, senhor relator. Nem na CPI aqui, o senhor não acompanhou o depoimento? Não ouviu? Não, o que eu tenho de informação é o valor eu acho que é R$ 170 mil. Isso. Esse valor eu já fiz contratações anteriores, estou falando de empresas de recrutamento de executivo, os preços variam em geral de 25% a 33% da remuneração anual, então, esse era um valor obviamente bastante competitivo, e a Ezequiel é uma empresa que também tem reputação no mercado de recrutamento de executivos. Assim, quase que candidamente o representante da Ezequiel disse aqui que essa prática de avisar para baixar a proposta que tem outra melhor, que isso é comum no mercado. Sendo uma empresa pública, o senhor acha isso comum? Acha isso aceitável? Perdão, desculpa que eu me perdi aqui com o café. Estou dizendo, o representante da Ezequiel aqui, no seu depoimento, de maneira assim, muito doce, muito ingênua, falou que esse tipo de comunicação do contratante solicitando abaixar o preço porque há outras menores, isso é comum no mercado. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele se no mercado, em uma empresa pública, ele também achava isso normal. O senhor acha? Eu acho que são, na verdade, sim, processos de você solicitar a cotação e tem um processo, eventualmente, tem um processo de negociação, mas não conheço detalhes para dizer que tem alguma particularidade em um processo de inexibilidade. Não me fiz entender bem. Pelo que foi dito aqui, pelo representante da Ezequiel, a Semig, não sei se é a Semig, porque até hoje ninguém sabe quem fez essa contratação, mas o senhor Evandro entrou em contato com a Ezequiel, solicitando que ele abaixasse a sua proposta por dispor de outras menores. E ele, representante da Ezequiel, disse que isso é normal no mercado. Eu falei que pode ser no mercado e em empresas privadas, mas em uma empresa pública isso não era aceitável. O senhor acha que é normal também em uma empresa pública a contratação ser um dos possíveis fornecedores, ser solicitado abaixar, porque tem outros com preços melhores? Isso é razoável? Eu, de fato, deputado, não conheço o detalhe, mas vou falar no sentido mais genérico que eu ouço da área de suprimentos. Em geral, a gente tem situações em que você tem um preço-alvo, muitas vezes, e uma licitação, muitas vezes esse preço-alvo não é alcançado e, de fato, há um processo de negociação para se alcançar esse preço-alvo com algumas regras, obviamente, com aquele que ofereceu o preço mais baixo, mas aí eu estou falando isso, mas eu realmente não tenho detalhes, é muito mais de ouvir. Eu estou pedindo que o senhor se manifeste em tese, estou dizendo o que foi dito aqui pelo representante da Ezequiel, que a proposta dele não era menor, e que o senhor Evandro solicitou que ele abaixasse porque tinha propostas menores. Eu pergunto em tese se o senhor acha que isso, se tiver ocorrido, conforme dito aqui pelo representante da Ezequiel, o senhor acha isso normal como presidente, hoje, de uma empresa pública? É, eu acho que é normal. É normal? Não, calma aí, deputado, não quero, não vou querer normalizar no sentido de dizer, mas eu digo o seguinte, há situações em que uma empresa pública, sim, entra em processo de negociações para encontrar o pessoal. Escolhe um fornecedor e fala para ele o preço dos concorrentes e solicita que ele abaixe porque tem que ser feito com ele, e o senhor acha que tem situações em que isso é aceitável. Não, não sou um especialista, deputado, vou assim, mas uma inexigibilidade, contratação por notória especialização, entendo que não há impedimento legal. pela ordem? Pela ordem? Com a palavra, senhor presidente. Dentro disso, presidente, como que a exec, ela chegou até o senhor? Seu currículo estava disponível, o senhor apresentou o currículo quando soube dessa seleção, como que se deu esse processo? Ligaram para mim, deputado, perdão, assim, eu desconheço como que eles conseguiram o meu telefone, mas, se você entrar no LinkedIn, seguramente vai encontrar informações da minha carreira profissional. Mas, um dia, recebi um telefonema da exec. Eu disse, como eu comentei, eu não tenho certeza se foi final de novembro ou começo de dezembro de 2019, foi quando eles entraram em contato comigo. Retornando aqui, como o senhor disse mesmo, uma semana, depois de ter assumido a presidência da CEMIG, houve uma reunião de diretoria na qual foi deliberado o pagamento da fatura da exec. De acordo com o depoimento do senhor Hudson Félix, e agora confirmado pelo senhor, o senhor se absteve de opinar a respeito, o que não mitiga em nada a sua responsabilidade pelo ato. O senhor achou adequado pautar esse assunto para a diretoria? O senhor achava que algum diretor iria se opor ao pagamento da exec? Deputado, eu tinha acabado de chegar na CEMIG, fazia uma semana, então, assim, é um assunto que veio, como vieram outros assuntos que são o curso dos negócios, então, para mim, eu estava apenas chegando à CEMIG, fazia uma semana que eu tinha chegado à CEMIG, e chegaram uma série de propostas e a diretoria entendeu por bem analisá-las e aprová-las, nesse caso concreto, como eu comentei, eu preferi não votar, mas para mim era o curso dos negócios, tinha acabado de chegar a CEMIG. nessa reunião, alguém teve curiosidade de saber de quem partiu a ideia de contratar a exec? Não me recordo. Quer dizer, chegou lá, gente, aqui, tem uma fatura de uma empresa que me selecionou, ninguém sabe quem contratou, e eu vou colocar aqui em votação se a gente paga ou não, eu me abstenho, e os senhores? Eu voto a favor que paga, eu voto a favor que paga, eu voto a favor que paga, e aí pagou-se uma empresa contratada, sabe-se lá por quem? Foi isso? Deputado, o que eu entendo é que foi aprovada a contratação da exec. Por quem? Pela diretoria. Não. Sim. Não. Os depoimentos aqui, todos foram em sentido contrário, todos. ninguém sabe quem contratou a exec. Então, vou tentar aqui, o contrato da exec, a exec foi contratada na PD, na reunião de diretorias, eu acho que do dia 20, com base na inexigibilidade e com validação, e o processo depois seguiu para pagamento, e nesta reunião eu me abstive de votar, me abstive de votar nessa matéria, perdão, nessa matéria eu me abstive de votar. Eu vou insistir, até todos os depoentes aqui que foram ouvidos, ninguém sabe quem contratou a exec. Se o senhor sabe, essa é uma novidade para nós e é muito importante. Então, o senhor sabe quem contratou a exec? Que seja do meu conhecimento, de novo, repito, a CEMIG. Não, a CEMIG é uma pessoa jurídica, mas a iniciativa é de uma pessoa física que pela jurídica que, pela jurídica, toma essa decisão. Eu quero saber quem tomou pela CEMIG e a decisão de contratar a exec. Nós estamos aqui há quase seis meses de uma CPI e até agora não se sabe quem mandou contratar a exec. Bom, vou tentar que seja do meu conhecimento. O Bellini entregou, o antigo presidente, o doutor Bellini, entregou ao Hudson um contato com a exec. Ambos foram ouvidos aqui, nenhum dos dois falou que foi ele que mandou. O doutor Bellini falou que não sabe também quem mandou, por isso que ele decidiu não pagar. Deputado, o que eu tenho de conhecimento que eu participei é isso, é a reunião da diretoria. Só para ficar claro, o senhor é mais um que também não sabe quem contratou a exec. Eu sei que isso é um mistério insondável. Como tem uma empresa de investigação internacional lá, a Croll, quem sabe o senhor pode fazer um aditivo e pedir que a Croll inclua nas suas investigações e descobrir quem contratou a exec. Porque até agora essa CPI não foi capaz, nenhum das pessoas que vieram na condição de testemunho ou de investigado também sabiam dizer quem contratou a exec. Bom, em uma situação normal, quem deveria definir a seleção ou contratação do presidente da CEMIG deveria ser seu conselho de administração. O presidente do conselho, o senhor Márcio Hucci, também esteve aqui e nos disse que não participou do seu processo de contratação. Confirmou ainda que as pessoas que tomaram frente ao assunto foram Cássio Azevedo e Evandro Negrão de Lima Júnior. O senhor, quando assumiu a presidência da CEMIG, já tinha essas informações? Então, por que o senhor permitiu a CEMIG pagar a fatura do ESEC? Porque o senhor não mandou essa fatura para o governo de Minas pagar. eu seguramente não tinha essa informação, deputado, inclusive eu comentei aqui, eu fui entrevistado pelo Márcio e concretamente com uma semana de casa chegou a proposta de deliberação, eu me abstive de votar e todos os outros se manifestaram a favor. É insondável esse assunto da contratação da ESEC. Bom, sobre a contratação de um coaching para o presidente da CEMIG, depois de um processo de celebração de, aspas, bem feito e isento, como o senhor tentou explicar mesmo assim, o senhor necessitou da contratação de um psicólogo para o seu desenvolvimento pessoal? Perdão, deputado, sim, na verdade, de um coaching, de um coaching para a liderança, para a discussão de temas estratégicos. Parece que a formação dele é psicólogo. É, entendo que a formação dele é em psicologia, poderia ser outra, não sei se coaching tem a obrigação. A empresa precisava pagar um psicólogo para o seu desenvolvimento pessoal, é isso? Deputado, eu, de fato, creio que, até falando dos profissionais de coaching, é uma atividade importante, ela é uma atividade que efetivamente apoia no desenvolvimento de executivos, eu já tinha feito coaching em outras situações, e penso que são atividades profissionais positivas para o desenvolvimento da liderança. Mas é tão positivo assim, só para o senhor? Mais ninguém, não? Esse foi, esse é um tema que foi, é oferecido pela área de gestão de pessoal, eu não tenho detalhes da política, mas eu sei que, no caso concreto da minha pessoa, sim, me foi disponibilizado a oportunidade de ter um coaching. O senhor contratou, então, um psicólogo para desenvolver habilidades que o senhor não tinha para desempenhar na CEMIG? Como o senhor venceu o processo de seleção, então, conduzido pela ESEC? Deputado, eu seguramente entendo que, perdão, o Conselho de Administração entendeu que eu tinha as habilidades necessárias, particularmente que me sinto confortável, eu acho que eu posso, sim, contribuir, faço muito esforço por contribuir para o melhor para a CEMIG e, portanto, para Minas e para os mineiros, realmente, tem uma dedicação maluca em prol desse objetivo e, dentro dessa dedicação, eu vejo positivo poder ter o apoio de pessoas com experiência em gestão de negócios, com experiência em gestão de recursos humanos, para me apoiar em situações relevantes do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de seleção de pessoas, do ponto de vista de encaminhamento, então, assim, a posição de presidente, às vezes, é uma posição muito isolada e a gente precisa de pessoas de... O senhor não chegou a cogitar contratar com os seus próprios recursos? Não, senhor, eu até tenho um psicólogo para os meus próprios recursos, mas esse é um outro assunto, o coach, de fato, não tem função de psicólogo, ele tem função de apoiar nas decisões empresariais. O senhor Vladimir Ganselievich, foi uma opção pessoal do senhor? Foi o senhor, chegou assim no RH, informou, contrata o Vladimir porque ele é bom? Sim, foi uma opção pessoal minha. O senhor faz a escolha, mas a CEMIC paga, não é isso? Quais atributos, características e especialidades que classificam a contratação do senhor Vladimir como inegibilidade de licitação? Qual a notória especialização desse psicólogo? O senhor Vladimir é um coach bastante conhecido no mercado... Não por mim. No mercado de coach, e entendo que tenha notória especialização, e esse tema, deputado, até assim, mais do ponto de vista da legalidade, foi analisado e arquivado pelo Ministério Público de Contas aqui de Minas Gerais. Eu acho que o Ministério Público de Contas, não sei se é só o Ministério Público, às vezes eu me confundo, mas entendo que o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais analisou esse assunto e foi arquivado, não identificou nenhuma ilegalidade. E do ponto de vista do conteúdo, eu, de fato, afirmo que, para mim, como executivo, poder ter o apoio de pessoas experientes ajuda no meu processo de tomada de decisão e o meu processo de tomada de decisão, o senhor pode ter certeza que sempre, sempre visa o que eu julgo que é o melhor para a CEMIG e, portanto, para Minas. Eu indaguei sobre a comprovação da notória especialização do psicólogo porque o inusitado nisso tudo é que esse suposto notório saber do senhor Vladimir foi, entre aspas, comprovado por meio de prints de telas no LinkedIn, nas quais havia comentários o elogiando. Detalhe que esses elogios ocorreram, coincidentemente, na semana que o senhor Vladimir foi contratado pela CEMIG. O senhor acha razoável comprovar notório saber, notória especialização, por meio de rede social? Deputado, eu reitero aqui, esse assunto foi, inclusive, tratado no Ministério Público de Contas e devidamente arquivado e entendo que a área FIM, que é a área de gestão de pessoas, analisou a documentação e entendeu razoável. Analisou os prints do LinkedIn. Sim, senhor. Entendi. A CEMIG contratou o psicólogo para o senhor ao custo de R$ 1.500 a sessão de 50 minutos. Foram 104 sessões. O desenvolvimento do senhor, pelo visto, é demorado. Pela imprensa, temos informações que o presidente recebe um salário, se não me engano, de R$ 85 mil por mês, que com a participação nos lucros e bônus, chegam à média de R$ 140 mil mensais. O senhor acha razoável a CEMIG arcar com os custos de um psicólogo? O senhor não se envergonha disso? Deputado, eu volto aqui a esclarecer, não se trata de um psicólogo, embora eu aqui também faça um reconhecimento da importância do trabalho dos psicólogos, mas, nesse caso concreto, se trata de um coach para treinamento de executivo. as decisões que efetivamente passam por mim são decisões relevantes e isso efetivamente me apoia no meu processo de tomada de decisões. Quer dizer, o senhor acha mesmo que foi necessário e foi muito positivo para a CEMIG custear o coach para o senhor 104 sessões a R$ 1.500,00 cada? Na verdade, não sei se foram 104 sessões, seguramente deve ter sido menos, mas, independente disso, deputado, o treinamento por um coach é uma atividade que eu reputo e, se eu puder, inclusive reputo positiva, foi positiva na minha carreira, já usei no passado, hoje usei no começo da CEMIG, hoje não uso mais, nesse momento em que eu estava me dando conta das grandes questões estratégicas e ele me ajudou bastante. Acho que os temas estratégicos que são conhecidos aqui, eu estive aqui em uma assembleia fiscaliza, de focar em Minas em vez de ser, de investir R$ 22,5 bilhões nos próximos cinco anos em Minas, todos são temas que a gente vai formando e é um profissional que ajuda nesse processo. O senhor trabalhou com Eduardo Soares no governo do estado de São Paulo no final da década de 90, no plano de privatização de empresas públicas daquele estado. A experiência dos senhores em sucateamento e privatização de empresas públicas contribuiu para que os senhores fossem trazidos à CEMIG? Deputado, acho que essa pergunta deve ser feita nas pessoas que me contrataram, assim, especificamente, digo que trabalhei e me orgulho muito do período em que eu estive no governo do estado de São Paulo. Eu estive no governo do estado de São Paulo, estou tentando me lembrar que acho que é de 95 a 99, uma das... Trabalhava na Secretaria de Planejamento e uma das minhas atividades era acompanhar o programa estadual de desestatização do governo do estado de São Paulo. Eu acredito que traz, trouxe resultados muito positivos para São Paulo. Seja as concessões, sejam a alienação de algumas participações acionárias. O senhor é sócio de Rafael Falcão Noda na empresa IQ Advisors Consultorias Limitada. Dois meses depois de assumir a presidência da CEMIG, o senhor contratou Rafael Falcão Noda para o cargo de diretor de participações acionárias. O senhor acha adequado contratar um sócio com o cargo de diretor da CEMIG? Aqui também cabem alguns esclarecimentos, deputado. Agradeço a pergunta. Primeiro, qualquer contratação, ou, na verdade, qualquer eleição de um diretor estatutário é feita pelo Conselho de Administração. Eu não tenho essa alçada. Então, a eleição do senhor Rafael, assim como a eleição do senhor Eduardo e a minha, foram pelo Conselho de Administração. E eu, sim, tive uma sociedade com o senhor Rafael no ano de 2012, eu imagino que foi 2012, foi quando, num período de transição que eu estava saindo de uma instituição financeira e entrando na, depois eu assumi um compromisso, na CETEP, que o senhor comentou, nesse período nós fizemos uma assessoria econômico-financeira em um processo de parceria e a única atividade que teve nessa empresa, essa empresa está inativa desde o ano de 2013. O senhor não conhecia a exec que te selecionou, mas, pelo visto, gostou dos trabalhos dele, porque o senhor contratou a exec para a seleção do, tanto do senhor Rafael Noda como do senhor Eduardo Soares. Confere isso? confere, de novo, a diretoria executiva, não eu, diretamente, aprovou a contratação da exec, isso aqui eu, quando eu cheguei, em janeiro de 2020, efetivamente, fui buscar conhecer, vamos dizer, tamanho, realmente o tamanho espetacular da CEMIG, os desafios da CEMIG, a orientação que eu gostaria de dar do ponto de vista estratégico, e, efetivamente, me pareceu que valia a pena propor a substituição de alguns diretores. Então, nesse processo, eu pedi o apoio de uma empresa especializada para fazer a avaliação de candidatos, sugerir o senhor Rafael e o senhor Eduardo, foram feitas algumas outras avaliações, e, nesse processo, ao final, são três diretores que são propostas, mudanças, e o Conselho de Administração aprova, é o diretor financeiro e de relações com investidores, o senhor Leonardo Magalhães, que é uma pessoa da casa, uma pessoa que tem uma trajetória profissional espetacular, o senhor Rafael e o senhor Eduardo Soares, que são profissionais também com um currículo invejável. Então, os três, no meu modo de entender, cumprem os requisitos, e, obviamente, o Conselho de Administração assim também entendeu. na PD da contratação do ESEC, está escrito que era necessário selecionar diretores que tivessem alinhamento com as ideias do senhor, nada melhor do que um ex-sócio e uma pessoa que já tinha trabalhado no governo do Estado, eles fizeram essa prospecção e encontraram duas pessoas muito ligadas ao senhor. A gente vê que a ESEC trabalha muito bem. para dar bons ares de boas práticas às nomeações, a CEMIG contratou a ESEC, que o senhor já conhece bem, por inexibilidade de licitação, ao custo de 129 mil. Na documentação enviada à CPI, é informado que participaram do processo de seleção um total de 11 candidatos. O senhor poderia nos informar o nome dos demais candidatos que participaram do processo e quais foram os diferenciais, além das relações com o senhor, dos senhores Eduardo e Rafael, que os qualificaram como vencedores, o fato deles terem essas relações pregressas com o senhor foi um diferencial que a ESEC levou em conta no processo? Deputado, eu... sobre esses 11 candidatos, alguns eu conheço, claramente, mas conheço, de ter lido o relatório da ESEC, mas eu prefiro não comentar o nome, porque eu acho que é um tema aqui de sigilo, são candidatos que, ao final, não foram selecionados. Se quiser entregar sigilo, também não tem problema. Eu acho que a gente pode entregar, deputado, só assim, como é um tema televisionado, eu me sinto mais confortável. Pode ser por escrito, não tem problema. Pode ser por escrito, depois eu posso fazer isso para o senhor, deputado. sobre os três candidatos, posso um pouco comentar o currículo deles, o senhor Leonardo Magalhães, uma pessoa que é concursada da CEMIG, ele era o responsável pela área de contabilidade, e a CEMIG já vinha ganhando prêmio de transparência nas demonstrações financeiras, Então, o senhor Leonardo é uma pessoa muito reconhecida pelo mercado. O senhor Eduardo Soares foi sócio de alguns grandes escritórios de advocacia, tem muito conhecimento na área de direito societário, e o senhor Rafael Noda, também doutorado em finanças, todos com muito boa qualificação. A contratação da ESEC para a escolha do senhor Rafael e do senhor Eduardo ocorreu em 12 de agosto de 2020. No entanto, eles tomaram posse cinco meses antes, em 19 de março de 2020. O senhor poderia nos explicar essa relação temporal? Por que a ESEC foi contratada cinco meses depois da posse dos diretores? deputado, pelo mesmo tema de substituir diretores, exige sigilo. Então, esse processo, ao final, chegou à diretoria por convalidação, porque nesse período a gente estava fazendo o processo e, obviamente, que tinha cinco meses. cinco meses. É, alguma, não tenho, cinco meses. Talvez tenha demorado, deputado, de fato, eu não acompanhei isso. A ESEC tem como sócios os senhores Carlos Altona e Rodrigo Forte, ambos filiados ao Partido Novo. As duas contratações da ESEC pela CEMIG ocorreram muito tempo depois dos fatos que as ensejaram. Ao todo, a CEMIG pagou 299 mil a ESEC. Essas contratações foram de fachada, serviram para repassar dinheiro ao Partido Novo ou teria sido para reembolsar algum valor doado em campanha política? Deputado, essas contratações foram em razão de serviços prestados pela ESEC. Para escolher quem trabalha, uma pessoa que já trabalhava há cinco meses. No caso de algumas pessoas que eu indiquei para fazer a avaliação, são dois processos, um processo é o processo de recrutamento. Os dois que o senhor indicou acabaram sendo selecionados. Muita sorte. Um processo de recrutamento de executivo e um processo de avaliação, que se chama CESMA. O senhor trabalhou com o diretor Maurício Dallagnese do Banco BBVA entre 2006 e 2013 e na ISA CETEP entre 2013 e 2019. Quando o senhor assumiu a presidência da CEMIG, o senhor contratou Maurício Dallagnese para inicialmente ocupar o cargo de diretor adjunto de Estratégia, Meio Ambiente e Inovação. Quais atributos e experiências o senhor Maurício Dallagnese tinha para ter sido contratado para esse cargo? Por exemplo, qual a experiência dele na área de Meio Ambiente? O senhor Maurício Dallagnese foi contratado, sim, eu trabalhei com ele, tanto no BBVA como na ISA CETEP. O Maurício, ele não estava mais na ISA CETEP, ele estava aqui na Vale, aqui em Belo Horizonte, responsável pela área de energia e efetivamente veio nos apoiar como responsável por estratégia, por meio ambiente e também por apoiar, vamos dizer, quase como uma chefia de gabinete para apoiar toda a quantidade de documentos que chegavam para mim. Eu vou lembrar a pergunta que eu fiz, qual a experiência do senhor Maurício Dallagnese, por exemplo, na área de Meio Ambiente, setor que ele assumiu? O Maurício tem formação de economia e eu entendo que é um profissional extremamente capaz de me sentir confortável com a sua contratação. Não conheço a experiência dele em Meio Ambiente, mas me sinto muito confortável com a contratação. Então o senhor não sabe de qualquer experiência pretérita do senhor Maurício Dallagnese na área de Meio Ambiente? Não, senhor. Por isso ele foi escolhido nesses critérios técnicos para assumir a diretoria que cuida dessa área. No final de 2020, a CEMIG Distribuição conseguiu atingir importantes metas de indicadores junto ao ANEL. Naquele momento, não havia nenhuma obra em atraso. Mesmo assim, o senhor decidiu demitir o então diretor Ronaldo Gomes Abreu, empregado de carreira da CEMIG, e para o seu lugar trouxe o senhor Marney Tadeu Antunes. Explique melhor essa mudança, principalmente o fato do senhor Marney também ser filiado ao Partido Novo, se isso foi preponderante para a sua escolha. Bom, deputado, realmente, no... o Conselho de Administração, eu reitero, sempre as eleições dos diretores são aprovadas pelo Conselho de Administração. Nós estamos realizando hoje o maior programa de investimentos da história da CEMIG na área de distribuição e o senhor Marney veio complementar uma experiência muito grande que ele tem para poder realizar esse que é, para mim, um legado, um orgulho que é poder realizar hoje o maior programa de investimentos são 200 novas subestações, 35 mil quilômetros de conversão de rede rural monofásica em rede trifásica e eu entendi que para esta, para este desafio era importante de fato trazer um novo profissional, foi feito um processo de recrutamento, se identificou o senhor Marney e foi levado à consideração e apreciação do Conselho de Administração. Com relação ao senhor Carlos Eduardo Moraes Barros Jr., que é diretor adjunto de projetos especiais, a sua contratação pela CEMIG é realmente interessante. Em julho de 2020, o senhor Carlos Eduardo era sócio da empresa Redrick Struggles e apresentou proposta comercial para a CEMIG para serviços de headhunter de conselheiros para as empresas do grupo CEMIG. A Redrick foi contratada por inegibilidade de licitação ao custo de R$ 770 mil. Portanto, em julho de 2020, o senhor Carlos Eduardo era um prestador de serviços da CEMIG. Já em março de 2021, ou seja, sete meses depois, o senhor Carlos Eduardo foi contratado como diretora adjunto de projetos especiais da CEMIG. O senhor poderia nos explicar esse processo de seleção e contratação? Foi a própria Redrick, empresa do senhor Carlos Eduardo, que conduziu o processo de seleção do senhor Carlos Eduardo? Não, senhor. Efetivamente, a CEMIG teve um contrato com a com a Redrick, que é uma das grandes empresas de recrutamento reconhecida em nível mundial para a seleção de conselheiros, conselho fiscal, conselho da administração. É um processo. e a chegada do senhor Carlos Eduardo está direcionada a projetos especiais, entre diretoria de projetos especiais, vinculadas, basicamente, a temas que nós temos relacionados ao pós-emprego da CEMIG. Então, para esse caso concreto, eu, de fato, entendi por bem que nós precisaríamos ter uma pessoa externa à CEMIG, porque aqui tem um conflito e é importante ter uma pessoa externa acompanhando esse tema, que é um tema de um passivo atuarial bastante grande, que a CEMIG tem, são quase 7 bilhões de reais para ser tratado e devidamente equacionado. Na contratação da Heidegger e Struggles tem um outro fato que chamou a atenção da CPI, que é que a empresa foi contratada duas vezes. Foi feita uma primeira inegibilidade no valor de 420 mil, cujo contrato chegou a ser assinado. Mas, depois disso, de acordo com a documentação exibida, o senhor pediu para mudar o escopo acrescentando serviços de headhunter para diretor financeiro da CEMIG. Como inegibilidade não pode ter alteração de escopo, a CEMIG cancelou a primeira inegibilidade e fez uma segunda em acordo de cavalheiros com a Heidegger, passando o valor de 420 mil para 770 mil. E o pior, sem consultar as empresas que tinham apresentado cotações na primeira inegibilidade. O senhor tem ciência que o seu pedido de alteração de escopo configura uma ilegalidade? Essa inegibilidade da Heidegger é ilegal? Não tenho ciência disso, deputado. Todo o meu conhecimento é que esse é um processo que cumpriu os requisitos da CEMIG e a legalidade. O senhor confirma que pediu para mudar o escopo e passou o valor de 420 mil para 770 mil. Eu confirmo que eu solicitei a área de gestão de pessoas apoio para a busca de um profissional para a GASMIG, para a diretoria financeira da GASMIG e a seleção da Heidegger que foi uma seleção da diretoria de gestão de pessoas. Então, não foi o senhor que solicitou mudar? Seguramente, poderia ser um... Foi essa informação que foi pedido do senhor. Não, senhor. Foi pedido meu ter uma empresa em recrutamento de executivos para a seleção do diretor financeiro da GASMIG. E o fato de não ter consultado os outros proponentes, os outros que apresentaram, o senhor não tinha ciência disso? Esse é um processo que a área de gestão de pessoas trata. O senhor tinha ciência disso? Foi feito direto com a Heidegger? Que anularam o primeiro contrato, fizeram o outro? Não tenho, não tenho. Imagino que... Eu não me lembro, não me recordo, acho que a melhor resposta é... Eu não me recordo, muito provavelmente, como é uma inexigibilidade, passou em diretoria e nós, na diretoria executiva, aprovamos essa contratação. Quais as atribuições do diretor adjunto de projetos especiais? Quantas superintendências e gerências estão subordinadas ao senhor Carlos Eduardo Moraes Barros Júnior? Como eu lhe comentei, deputado, esse é um tema de relevante, que é um pós-emprego, é um passivo atuarial de 7 bilhões de reais. Então, eu entendo que se justifica que haja um diretor que vai acompanhar todo esse trabalho. De acordo com o depoimento do diretor de RH, Hudson Félix, o jurista Elival Ramos, contratado por inexigibilidade ao custo 150 mil, emitiu parecer jurídico afirmando que a Semig poderia ocupar 40% de seus cargos gerenciais com pessoas sem concurso. Depois desse parecer, ficou estabelecida essa regra? Desculpe, deputado, perdão aqui. O tema... Não, não, não depois desse parecer, depois de aprovação em Conselho de Administração. Então, o tema de possibilidade de recrutamento para a liderança de pessoas não oriundas da Semig foi um tema levado à apreciação do Conselho de Administração e o Conselho de Administração autorizou essa faculdade. Então, hoje, aprovado pelo Conselho de Administração, os cargos de liderança da Semig podem ser preenchidos até 40% com... É um número cabalístico, assim, 40%. Não é 39%, não é 41%, 40%. É, foi isso que o Conselho de Administração aprovou. E o parecer do professor Elival, ele faz parte desta matéria. Você sabe de onde que ele tirou esse ilustre professor? De onde ele tirou o número 40%? Deputado, eu acredito que esse número não esteja no parecer do professor Elival. O que eu entendo que está no parecer do professor Elival é a legalidade da contratação de pessoas fora da empresa, da empresa que estamos falando, pessoas não concursadas para cargos de liderança em uma sociedade de economia mista. Eu, de fato, não consigo me recordar se há esse número. Eu imagino que não haja. O parecer do professor Elival, ele apenas atesta, é um advogado, um jurista, atesta a legalidade de que haja para cargos de liderança preenchimento por profissionais não concursados. Depois do parecer dele, da decisão do Conselho, essa regra ficou estabelecida aonde? Foi incluída no regulamento da CEMIG, no estatuto social da companhia, em alguma norma interna, enfim, aonde está escrita essa regra dos 40%? Não me recordo exatamente, mas seguramente ela foi aprovada pelo Conselho, portanto, ela consta depois de aprovada ela foi para onde? Essa é a pergunta. Ela está em alguma norma interna, deputado, eu não sei o número da norma. Só para informar o senhor, ela não está nem no regulamento interno e nem no estatuto social. Então, a gente podia fazer uma prospecção de onde está essa famosa regra dos 40%. Pela ordem, deputado. Uma palavra pela ordem, deputado professor Cleito. Só para recordar, deputado Sábio Souza Cruz, demais deputados, deputada Beatriz Serqueira, presidente Reinaldo, que nós apresentamos aqui um slide que foi fruto de um estudo da Boston, que é o único lugar, a única fonte que se tem notícia de que constava esse percentual. portanto, quando o senhor chegou na companhia, presidente Reinaldo, o senhor já se deparou com essa normativa que, como disse muito bem o deputado Sábio Souza Cruz, não está nem no regulamento interno da SEMIG, muito menos no estatuto social. E aí, o que nós temos notícia é de que isso já vinha sendo discutido pela diretoria anterior à sua, juntamente com membros do Partido Novo, que seria uma estratégia para quebrar o que eles chamaram ali, essa foi a expressão, para quebrar a resistência dentro da SEMIG, já que o mesmo slide que veio para nós de dentro da companhia trazia ali que uma das prioridades era tornar a empresa privatizável. Eu estou dizendo isso, presidente, porque, numa entrevista que o senhor deu recentemente no jornal O Tempo, o senhor ressaltou, eu acompanhei toda a entrevista, o senhor ressaltou a capacidade, o compromisso dos empregados da SEMIG. Se o senhor acredita no quadro da SEMIG, como falou na entrevista, por que que se criou esse artifício de se contratar pessoas sem concurso para ocupar cargos gerenciais? Qual que seria o verdadeiro motivo disso? Seria uma ordem do Partido Novo transformar a SEMIG num cabide de empregos do Partido Novo? Destruir o clima interno dentro da companhia? Como o senhor disse na entrevista do tempo, nós já ouvimos aqui também de alguns nomes que passaram por essa CPI, senhor presidente, como o João Polati Filho, que veio da iniciativa privada e disse se impressionar com a qualidade dos servidores da SEMIG. Essa questão, a continuidade disso, uma decisão dessa atual diretoria ou uma ordem que teria partido de elementos estranhos da SEMIG? Não, deputado, eu tenho realmente a máximo respeito e aqui faço um agradecimento público a todos os profissionais da SEMIG que têm uma capacidade técnica ímpar, uma dedicação, um compromisso que fazem parte dessa história tão bonita que é a história da SEMIG. Eu, de fato, quando cheguei na SEMIG, no primeiro dia que eu estive na SEMIG, no auditório, eu falei do quanto que eu queria poder trabalhar exatamente em resgatar o orgulho de ser SEMIG e de poder servir à população. Então, tenho, de fato, o meu maior reconhecimento possível a cada um dos profissionais que fazem parte da SEMIG. A regra de contratação de profissionais não oriundos da SEMIG para cargos de liderança é no sentido de poder, em determinadas situações, você trazer profissionais com experiência para completar toda essa experiência que as pessoas da SEMIG têm e a gente, entendo, tem feito um uso muito parcimonioso deste, vamos dizer, deste limite. Então, hoje nós temos algo como 8 a 9% desses cargos de liderança preenchidos por profissionais não oriundos da SEMIG, a despeito de ter o limite de 40%, a SEMIG tem ao redor de 160 cargos de liderança, desses dois terços nós não fizemos nenhuma mudança e só um terço houve processos de substituição e movimentação e desse um terço 75% foram promoções internas e essa diferença 25% é que foram pessoal de fora ou de fora não oriundos da SEMIG. Então, assim, acho que é um uso muito parcimonioso que busca efetivação profissionais que visam também contribuir, oxigenar, dar diversidade, trazer a sua experiência para poder contribuir para uma SEMIG mais forte e que preste um serviço melhor ao povo de Minas Gerais. doutor Reinaldo. Eu não sei se eu perdi a sua pergunta, deputado, me perdoe. É, não estou tão perdido aqui com esses 40%. Eu queria informar para o senhor que, além de não constar no regimento interno e além de não constar no estatuto social, o estatuto social estabelece exatamente o oposto no seu artigo 22, onde diz depende de deliberação da diretoria executiva as seguintes matérias e vem na linha I. Aprovar a designação de empregados próprios, repetir, aprovar a designação de empregados próprios para o exercício de cargos gerenciais da companhia mediante proposta do diretor responsável. Portanto, isso não, essa regra dos 40% não consta no regimento interno, não consta no estatuto social, pelo contrário, afronta o regimento, o estatuto social da empresa. Voltando às declarações dadas pelo senhor sobre profissionais da CEMIG ao jornal O Tempo, em 8 de janeiro de 2021, o senhor afastou de cargos de liderança três empregados que, segundo informações, seriam pessoas de altíssimo nível profissional que cuidavam da governança da empresa em áreas estratégicas, tais como jurídicos, secretaria-geral, comunicação, compliance e suprimentos. Qual o real motivo de afastamento das pessoas de liderança? Incompatibilidade com a política adotada, eles se opõem à realização de falcatruas, já que essas áreas, pela natureza de suas atividades, exerciam controle sobre atos da direção da empresa. Qual a razão do afastamento desses três empregados? de maneira nenhuma, deputado. Tudo o que nós fazemos sempre visa, no nosso entendimento, o melhor interesse da SEMIG. Então, se essas movimentações foram propostas, é de entendimento da diretoria e, portanto, o meu entendimento de que essas eram substituições positivas para uma melhor prestação de serviços pela SEMIG. trouxemos profissionais com currículo, experiência profissional, todo o background check realizado. E aqui tem uma certa confusão também de alguns profissionais que houve a sua... houve a substituição do cargo de liderança, a pessoa... e outros que foram afastados por um tema de denúncia recebida do Ministério Público. Então, a gente tem que separar. Eu não tenho os números aqui de memória, mas... Eu tenho. Cinco profissionais foram afastados devido à investigação do Ministério Público. Dessa forma, oito profissionais foram afastados sem nenhum motivo. Não foi afastamento, deputado. Esses profissionais perderam os cargos de liderança que eles ocupavam, que são cargos de confiança, e foram substituídos por outros profissionais. Eles não foram afastados. Acho que talvez valha esse esclarecimento. Efetivamente, tem cinco funcionários, se o senhor está me comentando, são cinco funcionários que foram afastados com preservação dos seus vencimentos, mas eles estão afastados da CEMIG em virtude do ofício que nós recebemos do Ministério Público. E os outros profissionais, não os outros profissionais, são cargos de liderança num processo normal da vida da empresa, você faz substituição nos cargos de confiança. Com relação aos afastados pelo inquérito do Ministério Público, há pessoas que não possuem nenhum vínculo com a denúncia que motivou o inquérito. Mas, em contrapartida, a senhora Ivna Machado, que esteve aqui ontem, inclusive parece que está sofrendo um pouco assim, amnésias, não lembro de muita coisa, atual gerente de compras, não sei se ela teve Covid, porque parece que é um efeito colateral, mas a senhora Ivna Machado, atual gerente de compras e esposa de um sócio do senhor Evandro Negrão, foi responsável pela licitação que deu origem à denúncia, mas justamente ela não foi afastada. Nos parece, então, que não deve ter sido esta a verdadeira motivação para as destituições, não lhe parece? Sr. Deputado, vou comentar aqui o que é de meu conhecimento. Nós recebemos um ofício do Ministério Público com denúncias de irregularidades na área de compras, denúncias de... e em virtude dessas denúncias, na verdade, dois ofícios, um deles especificamente sobre denúncias na área de compras da CEMIG, nós comunicamos também, porque é um ofício do Ministério Público, ao Departamento de Justiça americano, porque a CEMIG tem ações listadas em Nova Iorque e nós temos um voluntary offer com o DOJ para comunicação de eventuais denúncias, nesse caso, de más práticas. E a recomendação que existe do DOJ para esse tipo de investigação é que se afastem, e também do Tribunal de Contas da União, que se afaste as pessoas que serão diretamente investigadas e, ao mesmo tempo, que se busque a contratação de uma investigação externa independente. E a senhora Ivina, responsável pela licitação que deu em sejo a recomendação, ela foi preservada? É. É pela sociedade do marido com o senhor Evandro? Que seja de meu conhecimento, deputado, as pessoas que foram afastadas eram as pessoas que estavam naquele momento na superintendência de compras, a senhora Ivina não estava naquele momento na superintendência de compras. O senhor tem conhecimento do trabalho da consultoria Boston Consulting Group, prestado ao governo do Estado de Minas Gerais sobre ações e procedimentos para privatização de empresas públicas do Estado? Não tenho. Tenho conhecimento pelo que foi comentado aqui nessa CPI, mas desconheço esse trabalho. Então, o senhor não sabe se colocar pessoas sem concurso em cargos gerenciais é uma prática orientada pela Boston. É, no meu entendimento, essa foi uma proposta que nós enviamos ao Conselho da Administração, dentre outros, a partir do parecer do professor Elipal. Não, senhor presidente, por enquanto são essas perguntas, depois, mais para frente, depois dos colegas, se houver mais alguma, eu direi para o uso da palavra. Agradeço, deputado relator Sábio Souza Cruz, bem como a testemunha depoente do momento, o presidente Reinaldo. Eu passo agora a palavra ao deputado professor Clayton para a sua participação em questionamentos. Bom dia, senhor presidente. nobre relator, deputado Sábio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, também quero saudar deputado Elita Arquínio, que nos acompanha de forma remota, ao seu presidente Reinaldo Pazanese, seu advogado, doutor Marcelo Leonardo, doutor Tássio, aqui presente, ao deputado Márcio Canguçu, também aqui, nos acompanhando, a toda a consulta da Assembleia e aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação nessa importante manhã, nesse importante capítulo da CPI. Senhor Reinaldo, me permita voltar a um tema que eu acho que a gente precisa insistir nele, porque aconteceu mesmo aqui com o senhor Bellini. Nós perguntamos ao senhor Bellini se ele era filiado ao Partido Novo e ele respondeu que não. Depois, nós levantamos aqui que ele era filiado ao Partido Novo. Afinal, o senhor é ou não é filiado ao Partido Novo? Deputado, bom dia uma vez, mas não, senhor, não sou. O senhor também poderia matar aqui uma curiosidade. o senhor nos disse que durante um tempo trabalhou no governo do estado de São Paulo, de 95 a 99, não é isso? Sim, senhor, espero não estar equivocado, sim, de 95 a 99. Qual que era a função do senhor lá? Eu era assessor técnico de gabinete da Secretaria de Planejamento. Na verdade, eu entrei no setor público para trabalhar como pesquisador, eu tinha terminado o curso de economia, para trabalhar como pesquisador no Instituto de Economia do Setor Público, que é um órgão vinculado à Fundação do Desenvolvimento Administrativo, seria, vamos dizer, o equivalente aqui à Fundação João Pinheiro. Então, eu entrei como pesquisador na área de economia, na Fundap, esse é o nome que a gente chamava lá, e, pela Fundap, eu fui transferido para a Secretaria de Planejamento no cargo de assessor técnico de gabinete e eu, dentre outras atividades, enquanto assessor técnico de gabinete, eu participava das reuniões do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização do Governo do Estado de São Paulo. qual que era o governador? Mário Covas. Mário Covas do PSDB. Então, aqui, uma curiosidade, como é que se deu a contratação? O senhor passou por alguma entrevista naquela época? senhor deputado, eu entrei na Fundap em 86, se eu não me engano. Então, assim, eu tenho bastante tempo como pesquisador da Fundap, mas, em concreto, o orientador da minha tese de doutorado era o então secretário de Planejamento, o doutor André Franco Montoro Filho. Então, ele era o orientador da minha tese de doutorado e acabou me convidando para ir à Secretaria de Planejamento apoiá-lo enquanto assessor técnico de gabinete. Então, naquela ocasião, o senhor não foi entrevistado pelo Fernando Henrique Cardoso, não? Não, senhor, não, não. Eu, na verdade, eu tinha vinte e poucos anos de idade, deputado, mas, assim, acho que fiz uma carreira bonita, toda a carreira acadêmica, defendia minha tese. Esse período, por sinal, foi o período que eu desenvolvi a minha tese de doutorado e, reitero, eu tinha proximidade com o professor André, porque ele era o orientador da minha tese. Só para a gente entender as diferenças aqui e um modelo de contratação aqui que nos causa grande estranheza. O senhor também não foi entrevistado pelo Arnaldo, aliás, pelo Ronaldo César Coelho, Ronaldo é irmão do Arnaldo. Eu consultei aqui brevemente, na época ele era o tesoureiro do PSDB, responsável, então, por toda a parte financeira. O senhor também não foi entrevistado por ele? Não, senhor. Eu estou perguntando para a gente fazer uma simples comparativa para o senhor chegar na CEMIG, o senhor foi entrevistado pelo João Amoedo, que a gente questiona aqui, deputados e deputada, qual a relação dele com a CEMIG? Porque quem vai presidir a CEMIG tem que passar por uma entrevista com o João Amoedo. Quem vai presidir a CEMIG tem que passar por uma entrevista com o Evandro Negrão de Lima Júnior. o que esse senhor sabe em relação à CEMIG? Qual era a função dele no governo naquele momento? Então, fiz essas perguntas para a gente fazer aqui uma comparação. Também, aqui, senhor Reinaldo, tem algo que está nos incomodando. daqui a pouco o senhor e nós sairemos daqui e nós vamos almoçar. E aí, cada um tem o seu tipo de almoço. Mas, deputada Beatriz Serqueira e demais deputados, os servidores da Lituceira e da Provaque não vão conseguir almoçar. são duas empresas que prestam serviço para a CEMIG e aqui eu não tenho como chegar na pergunta sem fazer uma análise do que está acontecendo. Por que, como até professor de história, só recordar algumas coisas aqui. Uma empresa, ela teve multas aplicadas que somadas totalizaram algo em torno de 38 milhões de reais por descumprimento de cláusulas contratuais. Muitas delas, segundo apuramos, relativas a não conformidades na prestação de serviços na qualidade de itens de segurança do trabalho. Essa empresa, primeira empresa, ela é responsável pela subcontratação da Conorte, que vitimou num acidente três vidas. Além da multa de 38 milhões, essa empresa também teria um passivo trabalhista que é assustador. Entretanto, essa empresa que eu estou citando, Spin, teve uma multa reduzida de 38 pasmem para cerca de 3 milhões de reais. A Provac, então, decide pela compra dessa empresa que teve a multa reduzida. Agora, a empresa Provac, que compra rentável, Spin, não fornece condições de trabalhador sequer para esquentar a marmita. E mais, segundo nós apuramos, também não pagou os salários e outros benefícios aos trabalhadores. A Provac, que é mais uma empresa de São Paulo, que eu pedi, inclusive, para levantar, se os seus proprietários estão ligados a algum partido. E, segundo apuramos, são quatro meses de salários atrasados. Chega a informação aqui que existem donos que, sim, são filiados ao Partido Novo. Obrigado. E tinham bom relacionamento com o atual diretor de distribuição da Semig, Sr. Márnio Antunes. Também, como já foi dito pelo deputado Sábio Souza Cruz, é filiado ao Partido Novo. A Provac estava em recuperação judicial quando participou da licitação na Semig, mesmo o edital vedando tais condições. O responsável técnico da Provac, pasmem, era também o responsável técnico de outras três empresas. Nós já também levantamos esse questionamento aqui. Ou seja, resta comprovado o seguinte, as empresas mineiras não conseguiriam mesmo fazer frente a isso que está acontecendo, essa imundícia, porque o empresário mineiro sabe, ao longo da sua história, as prestadoras de serviço, respeitar a dignidade das pessoas. Essas empresas deram preço lá embaixo, agora não pagam salários, não dão a menor condição de trabalho. e a pergunta que eu faço, presidente, não é necessário fiscalizar essas empresas antes de se falar até na questão da execução do maior investimento de sua história? A situação é tão grave que essas empresas não estão dando condições para que os seus empregados, deputado Beatriz Serqueira, consigam esquentar a marmita. Isso é uma forma de trabalho análogo à escravidão, de trabalho degradante. A pergunta, senhor presidente, o senhor tem informações acerca disso e quais são as providências que estão sendo tomadas? Deputado, desconheço essa situação e seguramente iremos fazer a devida fiscalização a partir dos comentários que o senhor está nos trazendo. eu tenho aqui informações de que os empregados cruzaram os braços nessa semana, presidente. O senhor também falou dos funcionários, cinco funcionários que foram afastados. Eu tive, presidente, acesso ao inquérito do Ministério Público e vou dizer e vou dizer que as denúncias são denúncias extremamente frágeis, tanto é que se investiga, se investiga, até hoje não se encontrou nada em relação a essas pessoas. E volto a repetir a sua entrevista que nos chamou muita atenção no jornal O Tempo, falando muito bem dos servidores de carreira da CEMIG, e nós estamos citando aqui cinco servidores de carreira da CEMIG. Me lembro, inclusive, do depoimento do senhor João Polatti. Ele elogiou um dos depoentes e um dos afastados, que foi o senhor Leandro, que esteve aqui depondo na CPI. Interessante que são várias acusações, inclusive de assédio sexual, mas a gente tem denúncias dentro da CEMIG de pessoas que foram contratadas tendo investigações lá no Paraná por assédio moral. O senhor Maurício Dalanhese denúncias de assédio moral. A minha pergunta é, esses pais de família continuarão afastados até quando? O que vai acontecer com eles? Porque são pessoas que tiveram a sua vida devassada e até agora absolutamente nenhuma resposta e nada se comprovou em relação a eles. E são servidores de carreira elogiados pelo senhor. Deputado, eu reitero mesmo meus comentários muito, sempre muito positivos sobre a qualificação e a dedicação e o compromisso do pessoal e todo o pessoal da CEMIG. Em concreto, sobre esses profissionais, eles foram afastados com preservação dos seus vencimentos em razão do ofício do Ministério Público. aquilo que nós tínhamos no sentido das investigações já foram encaminhadas ao Ministério Público e, na verdade, nós também estamos agora aguardando a manifestação do Ministério Público e, se efetivamente, não houver, não foi identificado nenhuma irregularidade, seguramente serão reaproveitados dentro da companhia. O senhor poderia repetir essa última frase? Sim, deputados, eu acho que estamos aguardando a manifestação do Ministério Público. Para serem? Para esperar a manifestação do Ministério Público, se não houver nenhuma... Para serem reaproveitados. É claro. Também, o senhor tem dito em vários lugares que a CEMIG vai praticamente duplicar suas substações da distribuição. Há relatos do governador que vários empresários não conseguem conectar suas usinas fotovoltaicas, porque as substações não suportam estas conexões. Nós vimos no depoimento de quarta-feira que o senhor Evandro Negrão de Lima possui empresas de energia fotovoltaica, uma delas, inclusive, que foi aberta em maio de 2020, por coincidência, seriam interessados em ter uma substação próxima aos seus empreendimentos. Algumas dessas 200 subestações que foram, inclusive, escolhidas ali pela diretoria da qual participa a senhora Ivna, que tem um marido que é sócio do Evandro Negrão, não poderia estar ali um conflito de interesses exatamente porque existe uma questão de informação privilegiada, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Deputado, eu tenho a dizer que esse programa é um programa de fato muito ambicioso, na distribuição investir 12,5 bilhões de reais nos próximos cinco anos e os critérios para a escolha do local das subestações são critérios técnicos realizados pelo corpo de funcionários da CEMIG sem, de fato, uma participação direta da diretoria, ao contrário, quem faz toda a análise técnica é a área de planejamento e, ao final, entende os pontos críticos para, efetivamente, termos mais subestação, mais qualidade no fornecimento de energia e poder contribuir para o desenvolvimento de minas. A gente tem uma situação de fato de que ficamos com investimentos abaixo da depreciação, então, essa é a razão pela qual agora a gente está buscando acelerar, dentre outros, a construção de novas subestações. O senhor não respondeu. é a questão do conflito de interesse, tendo uma pessoa responsável por essa escolha, cujo marido é proprietário de uma empresa diretamente interessada nesse aspecto. Eu entendo, deputado, que esse assunto foi analisado pela área de compliance, pelo que eu, na verdade, escutei do depoimento da senhora Ivna e não se identificou nenhum conflito, mas mais do que isso, eu reitero que esse assunto é um assunto que envolve toda a companhia, ou seja, ter uma quantidade muito grande de pessoas para fazer essa seleção, por exemplo, dos locais onde a gente vai fazer a conversão da rede rural monofásica, intrifásica, por exemplo, os locais das subestações, compra dos terrenos, esse é um processo realmente que envolve toda a companhia. Deputado, professor Cleide, se me permite, me avisaram aqui, me perdoem, eu não tinha ouvido o assunto. Com o debate sobre energia fotovoltaica, só um ranking aqui dos estados do Brasil de energia solar, Minas Gerais tem em primeiro lugar com 133.200 projetos em 16,33%. São Paulo, conseguimos ultrapassar São Paulo com 131.773 projetos com 16,15%. Em terceiro lugar, o Rio Grande do Sul com 13,43% dos projetos de energia fotovoltaica. Em quarto, Mato Grosso do Sul com 44.334 projetos com 5,43%. Aí vem todos os estados. É só para destacar como Minas Gerais está à frente de todos os estados dos projetos de energia solar no Brasil. Obrigado pela contribuição, deputado Roberto Andrade, mas não justifica você ter no interior da companhia trabalhando pessoas que estão em função específicas, cujo interesse está diretamente ligado ao setor. presidente, em oitiva, nessa CPI, o senhor Luiz Fernando, que eu chamaria de pseudo-diretor do Compliance, confirmou que o senhor deliberou a preparação de uma sala executiva no 18º andado pré-de-sede da CEMIG para o então secretário de Estado, o senhor Cássio Azevedo. Assim, em fevereiro de 2020, o senhor Hudson Félix, diretor de RH, teve que desocupar a sala que ele ocupava para cedê-la ao secretário Cássio Azevedo. O senhor Hudson procurou então o diretor de serviço compartilhado, o senhor João Polatti Filho, para que ele providenciasse uma nova sala para ele. O senhor avalia como adequada e ética a atuação nesse episódio, sua atuação nesse episódio? Deputado, acho que aqui valem também, perdão, alguns esclarecimentos, o então secretário Cássio Azevedo, secretário de desenvolvimento econômico, me procurou, como é de conhecimento de todos, ele estava passando por um período crítico na sua vida, uma doença terminal, que afinal acabou o levando, dizendo-se que ele tinha dificuldades de locomoção e, eventualmente, quando ele viesse aqui ao centro, vamos dizer, a Belo Horizonte, tivesse um local de apoio, em razão, obviamente, da situação de saúde muito debilitada dele. eu solicitei a opinião da área de compliance, que veio negativa, e, portanto, efetivamente, o senhor Cássio Azevedo nunca ocupou uma sala dentro da Semig. isso que, de fato, aconteceu. O Cássio nunca ocupou essa sala, a opinião veio negativa da área de compliance, e, portanto, o Cássio, efetivamente, houve essa solicitação, ele me pediu, e eu consigo entender pela situação de saúde dele, mas a opinião veio negativa e, portanto, ele nunca ocupou a sala. Sobre a alteração dos planos de saúde e de previdência da Semig. 19 de 10 de 2021, o governador Romeu Zema participou do 12º Fórum Liberdade e Democracia. Como forma de manchar, vou usar esse termo, a imagem dos funcionários de carreira da Semig, o governador disse que eles estão preocupados com o plano de saúde e aposentadoria. Palavras do governador. Abre aspas para o governador. Se está bom para eles, funcionários, o resto que se lixe. Fecha aspas. O que o senhor como presidente da Semig tem a falar sobre isso? O senhor compartilha da opinião do governador? Senhor deputado, essa foi uma fala do governador, eu realmente entendo o seguinte, reitero a minha admiração pelo profissionalismo, pela capacidade técnica, pelo compromisso da Semig, que exporta para o Brasil inteiro, a gente tem ex-profissionais da Semig em todo o setor elétrico. O tema do pós-emprego é um tema extremamente importante da companhia e merece ser devidamente enfrentado. são benefícios na área de saúde, na área de previdência, na área de seguro de vida e tudo o que a gente tem feito é no sentido de encontrar um equilíbrio e buscar uma solução para esse, que é um passivo atuarial importante da Semig, que são quase sete bilhões de reais. O senhor compartilha da opinião do governador sim ou não? Eu acho que eu não tenho que emitir opinião aqui sobre, eu particularmente tenho muita admiração por todas as pessoas da Semig, entendeu? E entendo que benefícios são normais nas empresas, mas a gente tem que estabelecer sempre de forma voluntária, com apoio dos sindicatos, com ok no acordo coletivo de trabalho, os limites que a empresa pode oferecer em relação a esses benefícios. Entendi que é um não, não é, presidente? Vou passar, desculpa, deputado, já chegou aqui o recado, presidente Carlos Soares, que meu tempo já se esgotou, depois eu retorno. Professor Preiton, na verdade, eu estou dando tempo a mais para todos, e se o senhor quiser completar com mais uma pergunta, até para a gente chegar perto dos 30 minutos, assim será o entendimento de todos os demais membros, e ao final, tendo mais necessidades, nós abriremos com certeza. Eu retorno posteriormente, presidente, para dar oportunidade para os outros deputados. Muito obrigado. Perfeito, meu caro professor Cleiton. Com a palavra agora o deputado Roberto Andrade, próximo inscrito. Presidente Cássio, deputado professor Cleiton, vice-presidente, deputada Beatriz Serqueiro, nosso relator Sávio, deputado Zé Guilherme, doutor Reinaldo, doutor Marcelo Leonardo, deputado, demais presentes, servidores aqui que nos dão suporte aqui nessa CPI. Doutor Reinaldo, eu vou começar fazendo uma pergunta para o senhor, assim, muito simples, mas, por várias vezes, o senhor falou aqui que várias dessas decisões foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. Então, talvez as pessoas que não estão ouvindo, que nós temos aqui um relatório a ser elaborado, mas também nós estamos sendo assistidos por pessoas que têm interesse de saber o que está acontecendo. De maneira bem sucinta, como é formado o Conselho da SEMIG? A pergunta é em função de que o senhor disse que várias decisões foram tomadas por unanimidade do Conselho. De maneira bem... Deputado, bom dia novamente. o Conselho é formado por nove membros, cinco de indicação do governo de Minas e quatro de minoritários. Dentre os quatro, um é eleito pelos empregados. Então, temos um representante dos empregados, temos três conselheiros eleitos pelos acionistas minoritários, detentores de ações preferenciais, e temos cinco eleitos pelo acionista controlador, que é o governo de Minas Gerais. No momento, inclusive, nós temos só oito. Então, hoje, são oito conselheiros, tem um que está pendente. Muito obrigado. Doutor Reinaldo, o senhor disse que deixou a empresa que o senhor trabalhava em julho de 2019. Muito bem. Essa empresa que o senhor deixou de trabalhar nela em julho de 2019, no contrato de trabalho que o senhor tinha, que depois o senhor foi contactado pela Sembigo no final de novembro, início de dezembro, essa empresa que o senhor trabalhava, no contrato que o senhor tinha com ela, existia alguma cláusula de quarentena, de ter que estar afastado dessa empresa por algum período para ser contratada por alguma outra empresa de algum mês, dois meses? Não, senhor. No meu contrato, eu fiquei sem quarentena, eu tinha, depois de sair. O senhor poderia sair dessa empresa num dia e começar a trabalhar na Sembigo no outro dia? Sim, senhor. A razão dessa pergunta, doutor Reinaldo, é que tivemos algumas perguntas aqui que diziam que o senhor adivinhou que o senhor seria contratado pela Sembigo, e então o senhor deixou a empresa. Então o senhor não teria essa obrigação contratual de deixar a empresa para poder ser contratada pela Sembigo seis meses depois. Muito bem, o contrato do senhor aqui é muito discutido, mas eu vou fazer um pequeno resumo do que eu entendi da contratação do senhor. Pelo todo o processo de contratação, o senhor foi contactado pela ESEC. Muito bem. A primeira pergunta, o governador Zima, o governador do Estado, os outros governadores que passaram, o governador Pimentel, o governador Aécio, o governador Itamar Franco, eles poderiam, eles contrataram o presidente da Sembigo, eles convidaram para ser o presidente da Sembigo de maneira direta prerrogativa do governador contratar o presidente da empresa, indicar, e posteriormente ser apreciado pelo conselho diretamente, ou teria que todo esse processo que o senhor foi submetido, isso é uma prerrogativa do governador do Estado fazer essa indicação para o conselho? É, é uma eleição no âmbito do conselho de administração e pode haver uma orientação de voto do acionista controlador para os conselheiros que representam o acionista controlador. Bom, então é uma indicação do governador independente de todo esse processo em qual o senhor foi submetido. Ele faz a indicação para o conselho, o conselho aprova ou não. Mas o senhor, de maneira diferente, que eu entendi até hoje, o governador Zima procurou um profissional da área do mercado que ele tem feito em vários cargos do governo, que ocupam cargos da secretaria, que ocupam cargos da... Me permite, deputado? Pois não. Nós podemos estar num ponto muito importante aqui dessa CPI, porque o senhor está dizendo que o governador Zima decidiu fazer diferente. Então, a grande dúvida que a gente tem aqui sobre quem contratou a exec, o senhor está dizendo que foi o governador Zima que contratou a exec? Porque ninguém sabe quem contratou. Como o senhor diz que foi o governador Zima que decidiu, ele que contratou a exec? O senhor vai me permitir eu chegar lá no... É, eu queria que tirasse essa... Porque eu estou tão angustiado assim há meses para saber quem contratou a exec e parece, pela sua fala, que o senhor está indicando que foi o governador Zima que contratou a exec. Não, eu não estou... Eu não disse isso, deputado. Estou chegando... O senhor me permitiu chegar ao meu raciocínio? Porque eu estou chegando na contratação, porque, primeiro ponto, o governador poderia simplesmente convidar o governador, o presidente Reinaldo para ocupar o cargo de presidente e submeter o nome dele ao conselho, que inclusive está representando os funcionários dos servidores, dos acionistas minoritários, mas ele fez todo o processo. Ele não teria que cumprir nenhuma quarentena, como já foi dito aqui, de tantos meses para poder ser contratado. O governador quis procurar alguém do mercado, que ele nem conhecia. O senhor conhecia o governador Zima antes da... Não, senhor. Ele nem conhecia o governador. Como muitos membros do governo hoje, não conheciam o governador. É o critério que o governador tem adotado para montar a equipe dele. Talvez não seria... O deputado Sábio um dia for governador, talvez nem seria... O deputado Beatriz, talvez nem minha, se um dia for governador, não tenha essa pretensão. Mas é só ilustrando a postura do governador Zima como governador eleito é a maneira que ele acha correta de governar. Pois é, a maneira dele é contratar a exec? Foi ele? Deputado Sábio, vamos continuar com a minha linha... Não, eu estou querendo entender porque eu estou... O senhor está dizendo que foi o governador Zima que decidiu não indicar o presidente e fazer a próxima seleção. Então a contratação do exec é da lavra do governador Zima. O senhor vai me permitir eu chegar na minha linha de raciocínio e depois eu faço as observações, a crítica. O governador Zima, ele pediu a parceiros dele de partido, colega de partido, isso, não tem nada de... 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 de moral, orientação, indicações, pessoas do mercado, o governador Zima é um empresário lá de Araxá, de quem... de que indicações que ele poderia... que se poderia ocupar um cargo tão importante em Minas Gerais. Se ele ligou para o... para o... para o Evandro Negrão, nós vamos ter oportunidade de ouvir aqui o Negrão dizer se ele... é... ele pediu uma opinião a um colega dele de partido, o que é muito natural. Muitas vezes falam aqui, mas você é do novo, parece que ser do novo aqui virou um pecado, porque nós tivemos aqui vários governadores que colocaram secretários, membros do seu partido, pessoas de competência, indicações partidárias, e hoje parece que só do cara ser amigo do amigo do... do... de um filiado do novo virou um problema, virou um aparelhamento da SEMI. Se ele pediu ao Evandro uma indicação para o presidente da SEMIG, Evandro, que é um empresário de sucesso, que conhece o mercado, que conhece as pessoas em Belo Horizonte, o Evandro poderia simplesmente procurar quem que é da SEMIG, quem que pode ser, alguém que ocupou cargo do mercado, mas ele quis ser mais transparente, mais eficiente nessa escolha, e se ele fez um contrato com a ESEC, que era uma empresa que ele conhecia. E aí, essa proposta foi para o senhor Bellini, que era o presidente da SEMIG, para se contratar a ESEC. Um serviço, eu acho interessante, deputado Ságio, é toda essa ginástica que foi feita, toda essa história que é contada aqui da contratação do doutor Reinaldo, para contratar uma empresa, para contratar um serviço de 170 mil reais, um serviço que no mercado custa 500 mil reais, toda essa ginástica, todas as pessoas que foram envolvidas, que me deixam realmente abismado como vocês tocam no ponto dessa contratação. E aí, o senhor Bellini, com o senhor Evandro, contrataram a ESEC, foi negociado um serviço que custa 500 mil reais do mercado a contratação de um executivo do padrão do doutor Reinaldo. E o currículo dele está aqui, ele ocupa todas as qualificações. O senhor vai deixar eu concluir? Não, doutor, aqui o senhor está contestando o depoimento do senhor Bellini aqui, porque ele disse que ele não participou da contratação. Eu acho que nós temos que ouvir. O senhor está dizendo que ele participou, nós temos que chamá-lo aqui para fazer uma caleação com o senhor ou com quem que falar, porque ele disse aqui que ele não... Caleação comigo? Nós temos que ouvir aqui o senhor Evandro. O senhor Evandro foi... O senhor Bellini falou aqui, mas quem está dizendo que ele contratou é o senhor, ninguém disse até agora. E ele disse o contrário aqui, que ele não participou da contratação. Tanto que se recusou a pagar, foi a palavra deles. Nós temos que ouvir aqui, inclusive, o senhor Evandro. Mas deixa eu concluir toda a história, toda a história da contratação do senhor, do senhor, doutor Reinaldo. A empresa Ezequiel, ela contratou, ela contactou vários executivos de alto nível, pessoas que estavam empregadas, deputada Beatriz, pessoas que precisam, inclusive, manter o seu nome em sigilo, que a partir do momento que um funcionário, um executivo de alto nível está se oferecendo, participando da entrevista para ser contratado por uma outra empresa, ele está querendo sair da empresa. No caso do doutor Reinaldo, ele já estava fora de uma empresa, mas muitos executivos, o deputado Sávio entende demais de política, é professor de política, mas algumas coisas que ele fala é que ele entende muito pouco do mundo corporativo. Desculpa dizer isso, mas, e não é, ninguém entende de tudo, nada, entendeu? Eu, de política, entendo muito pouco, isso é da aula. Beatriz, eu entendo muito de educação, às vezes até preciso de algumas dicas sobre a questão das professoras, eu recorro a ela para ela me dar algumas informações. Bom, mas de mundo corporativo, as coisas funcionam de maneira diferente. Então, essa empresa, a Ezec, contratou, contactou, entrevistou vários executivos, vários executivos, e chegou a dois nomes, do Belim e de um outro cidadão, que foi encaminhado para o governador Zeme. O governador Zeme, para ter mais segurança, encaminhou os dois nomes para o presidente do conselho, o Márcio Utti, que esteve aqui. O Márcio Utti é um dos executivos mais competentes, mais comemorados do Brasil. A história, o currículo, o passado, a carreira dele é incontestável. que veio dar sua contribuição assim como presidente do conselho da CEMIG, e ele esteve aqui, ele é membro do conselho de várias empresas, de grandes empresas. Então, o senhor Márcio Utti participou da entrevista dos dois selecionados pela Ezec. Coincidentemente, a escolha do Márcio Utti foi do doutor Reinaldo, que o governador do Estado também entrevistou e também ao ouvir os dois escolhidos, o doutor Reinaldo foi aquele que eles entenderam que seria a melhor escolha. Foi uma... Foi interessante que ele passou pela entrevista do doutor Márcio, do Márcio Utti, presidente do conselho, e depois pelo governador do Estado. Então, resumo, o Evandro poderia indicar qualquer pessoa ou um executivo que ele entendesse. Ele contratou a Ezec. A Ezec contratou, contactou vários executivos, fez o trabalho dela, passou pelo executivo do nível do doutor Márcio Utti, que escolheu o doutor Reinaldo, que passou para o governador, que também concordou com a escolha do doutor do doutor Reinaldo. isso tudo o senhor coloca, é colocado às vezes aqui na CPI, na questão de que isso foi tudo feito para contratar o doutor Reinaldo como se o governador pudesse, como o governador poderia ter indicado ele diretamente. Ou para fazer um contrato de 170 mil reais. Eu acho isso uma afronta a inteligência e a das pessoas, inclusive envolver pessoas desse nível, desse gabarito, para poder fazer algo dessa, do tamanho desse, toda essa movimentação para se fazer um contrato de 170 mil reais. Outro ponto, doutor Reinaldo, que o meu colega, professor Clayton, falou foi sobre a questão do senhor, do senhor Vanelli, dos cinco, são cinco por indicados, e ele viu o processo do Ministério Público, que as acusações são frágeis. Pela informação que eu tenho, presidente Sávio, a CPI pediu ao Ministério Público cópias desse processo que está no Ministério Público, e, salvo engano, o Ministério Público negou essa cópia desse processo. Então, eu não sei como que o deputado professor Clayton conseguiu essas informações, que as acusações são frágeis. E eu pergunto, doutor Reinaldo, dentro desse processo, o senhor tem conhecimento, o senhor tem conhecimento, porque esse processo do Ministério Público, inclusive, é acompanhado pelo Departamento de Justiça americano, através do FBI. O senhor tem conhecimento, se eles têm tido esse acompanhamento, ou eles estiveram aqui no Brasil só para estartar, ou eles têm acompanhado, porque é um processo frágil, tem um acompanhamento do Departamento de Justiça americano, do FBI, não deve ser tão frágil, senão, o senhor tem conhecimento, se eles têm acompanhado, o Ministério Público tem feito isso de maneira sigilosa, esse processo frágil, que eu não seria leviando, de minha parte, dizer que é frágil, ou não, nós temos que esperar as conclusões do Ministério Público. Mas o senhor tem conhecimento, o senhor tem tido contato com o Departamento de Justiça americano, depois que foi estartado esse processo? Deputado, não, senhor. Eu, na verdade, nós constituímos uma comissão, um comitê de investigação, esse comitê de investigação é formado pelo diretor de compliance, pelo diretor de gestão de pessoas, perdão, pelo diretor de suprimentos, pelo diretor de tecnologia, então, tem um comitê de investigação pela auditoria, pela auditoria interna da CEMIG, pelo presidente do COAUD, que é o presidente do comitê de auditoria da CEMIG, e o que eu tenho de informação é que, efetivamente, nós enviamos as informações ao Ministério Público e enviamos também a comunicação de que existe essa investigação ao Departamento de Justiça americano. E, para concluir, deputado Sávio, o presidente da CEMIG não tem todas as informações, mas eu levantei aqui sobre a questão dos 40% do parecer do Elival, e isso está, sim, num documento lá na CEMIG que se chama IP, IP nº 54, que é Instrução de Pessoal. Isso, naturalmente, está na ata que aprovou esses 40% dados nos cargos de carreira e consta na Instrução de Pessoal da CEMIG nº 54. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e localizei. Então, existe, sim, essa normativa dentro da CEMIG sobre essa contratação dos 40% aí que... E eu gostaria, deputado presidente Sávio, se o Ministério Público passou essas informações para a CPI, se nós fizermos esse requerimento sobre o andamento desse processo contra os senhores, nós tivemos retorno disso? Vou solicitar a consultoria que nos informe dentro de alguns minutos. Presidente, muito obrigado. Encerrou, deputado? Por hora, sim, presidente. Tudo bem. Pela ordem, deputado professor Cleiton. Só para refrescar a memória do deputado Roberto Andrade, a CEMIG enviou aqui para a Assembleia Legislativa cópia do relatório da Auditoria Interna, onde consta aí o detalhamento da denúncia que foi entregue ao Ministério Público, deputado Roberto Andrade. Esse relatório cita nome de várias pessoas, empregados, ativos, aposentados, bem como de vários fornecedores e não tem nada especificado. Por isso, existe aqui, sim, um documento que liga diretamente ao objeto da denúncia. Essa é a questão. Bom, então, o que eu estou entendendo, professor Cleiton, o senhor teve acesso aos documentos que a CEMIG encaminhou ao Ministério Público, mas o senhor não teve acesso ao andamento hoje, o que o Ministério Público apurou? E essa é uma questão também que pode ser discutida, porque fica uma pergunta no ar. Até hoje, se gastam aproximadamente 10 milhões nas investigações e a gente não tem nada de concreto, deputado. Já faz tempo, só para constar. Desculpe, professor Cleiton, mas para mim não tem nada no ar. O Ministério Público está fazendo uma investigação, de pessoas que trabalhavam na CEMIG, que envolveu um departamento de justiça americano em função das ações que são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, e nós temos que esperar o curso desse processo. E a diretoria da CEMIG, como diz o próprio presidente, ele tem que aguardar a conclusão desse processo. Eu gostaria, professor Cleiton, e aí é uma discussão mais de maneira ideológica. O senhor pega muito essa questão, às vezes o senhor cita, e o deputado sabe, da questão da privatização. Eu vou repetir aqui, porque a privatização, o governo novo nunca negou que é a favor de privatizações, nem eu mesmo nego que sou a favor de privatização. Então, isso é uma questão de política de governo. quem votou no governador poderia votar nas suas propostas de governo. A deputada Beatriz, naturalmente, acredito que ela seja contra as privatizações. Então, política é isso, nós somos 77 deputados, às vezes nós convergimos em algumas ideias. Essa semana mesmo, nós tivemos aqui um projeto aqui que estava para ser votado, todo o nosso bloco convergiu exatamente com a opinião da deputada Beatriz, aliás, ela que me deu a notícia de madrugada lá, quando ela postou lá um projeto sobre Serra da Moeda, mas nós não estamos discutindo, estou dizendo que às vezes a gente concorda, às vezes não. Agora, nós temos que respeitar a posição de um partido que defende privatização, outros podem ser contos, e eu respeito a opinião e a posição de cada um. O dia que chegar aqui agora, a opinião, a decisão, se vai ser privatizado ou não, é que nada, da Assembleia Legislativa. Naturalmente, eu vou estar de um lado da tribuna defendendo a privatização, o professor Cleide do outro lado contra a privatização, mas isso é uma defesa do partido novo, é uma questão ideológica que nós temos que respeitar, fica colocando como se fosse algum motivo de acusação aqui dentro da CPI. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Obrigado. Sobre essa questão, eu queria emitir uma opinião. eu tenho dito a todo momento, sempre que provocado, que o governador tem todo o direito de defender a privatização, deputado Alberto. Ele ganhou as eleições de segundo turno com 73% dos votos, com esse discurso, e é legítimo que ele defenda, que ele encampe, que ele leve adiante a sua proposta, a sua ideia. O que ele não tem o direito é de depreciar a empresa pública a CEMIG. Eu, quando quero vender um carro, eu não vou anunciar vendo um carro com para-brisa trincado, com pneus carecas, motor quase fundindo. Eu vou vender o meu carro e vou publicizar essa venda colocando as características positivas. Eu acho que a CEMIG tem muitas, não é, presidente Reinaldo? Infelizmente, em todas as entrevistas do governador Romeu Zema, ele fala que a CEMIG é ineficiente, inoperante e um entrave para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Nós sabemos que a empresa tem as suas dificuldades, as suas limitações, mas já tem três anos que ela está sob gestão do governo Zema. Já é tempo suficiente para que ele retome a eficiência dela de algum modo. Nós sabemos que muito leva tempo. O plano de investimento está colocado e está posto. Então, o que parte pelo menos da minha parte é a crítica, a forma com que o governador, enquanto guardião maior do nosso Estado e é responsável pela gestão da empresa pública CEMIG, ele não pode depreciá-la sob pena de vendê-la a menos do que é o valor justo, do que é o valor de mercado. Pois não, Roberto? Deputado Sávio, aí nós temos que separar duas coisas. Aí eu concordo com você. Quando você diz que o governador diz que uma empresa estatal é uma empresa ineficiente, é engessada, tem uma administração ineficiente. E aí é a opinião dele e ele externa isso. Outra coisa que se coloca aqui, que aí nós temos que separar, é a questão de você sucatear uma empresa. Sucatear, o governador fala se a empresa é mal gerida, ela não tem condição de investir, ela é engessada, é uma empresa pública, se ela tivesse uma administração privada, ela seria mais eficiente. Essa é a opinião dele. E confesso, minha também. Eu falo muito, eu dou muito exemplo do aeroporto com fins. Inclusive, foi privatizado de um modelo até que eu acho até muito eficiente. O Estado fica com parte das ações, mas a gestão fica com a iniciativa privada. O que eu não concordo é com o sucateamento da empresa. As ações, as ações, deixa eu só concluir. O seu exemplo é muito bom, a privatização de aeroporto. Ontem mesmo foi anunciada que a empresa que ganhou a privatização do aeroporto do Galeão vai devolver e devolver com um rombo de 7 bilhões de reais. Isso mostra como é que é a propagada e a eficiência. Coincidentemente, isso foi anunciado ontem. O Galeão está sendo devolvido pela empresa que o assumiu com um rombo de 7 bilhões. Aí vai para o erário, aí vai para o cidadão pagar. O deputado Sávio, o deputado Cássio, o que eu estou dizendo é na questão, a diferença do discurso dele dizer que a empresa é mal gerida quando é gerida pelo Estado, que ele fala educação, saúde, segurança, é função do Estado, as outras coisas não é função do Estado, é a opinião dele. Que aí empresas públicas têm que ser geridas pela iniciativa privada, etc. Isso é uma coisa. É o que você disse aí com o discurso dele. Outra coisa é quando se fala que ele está sucateando a empresa. Aí os números falam diferente. Eu não estou com o gráfico aqui. Eu não disse que ele está sucateando a empresa, não. Eu disse que ela... Não, não, você não. Eu estou separando exatamente a sua fala do que foi dito aqui. Exatamente, eu estou separando a sua fala, concordando com tudo que você diz, realmente ele tem dito isso. Eu não estou... Estou exatamente separando duas falas diferentes. É dele dizer que a empresa não é bem gerida pelo fato de ser estatal, com o fato de ter atos que podem depreciar a empresa. E aí os números dizem o contrário. Bolsa de Valores, nos últimos meses, eu não tenho aqui os dados concretos, valorizou as ações em 50%. Mas Bolsa de Valores, você pega todas as empresas, Magazine Luiza, Petrobras, empresas estatais, empresas privadas, empresas do setor elétrico, tiveram a valorização de 100%. CEMIG, 160%. Então, o patrimônio de Minas Gerais, dos mineiros, a parte da CEMIG e dos mineiros, valorizou 160%. 60% a mais, três vezes mais do que as empresas que têm ação na Bolsa e 60% a mais de empresas do setor elétrico. Então, dizer que está sendo sucateado o que foi dito aqui, não por você, presidente, não por você, mas que está sendo sucateado a empresa que teve suas ações valorizadas em 160%, eu acho que é uma leve andada dizer que está sendo sucateada a empresa. Agora, o discurso realmente do governador é esse mesmo, que as empresas públicas são mal administradas por uma série de coisas que ele defende e eu, em parte, concordo. Perfeito. Deputado Roberto, nós temos dois pontos. Primeiro, o financeiro, sob a ótica dos investidores, dos acionistas. Retorno financeiro para isso. Esses, os números da CEMIG realmente estão demonstrando aí bons resultados. E nós temos um outro que é do ponto de vista do cliente, da população mineira que depende do serviço prestado pela CEMIG. Esse, até agora, infelizmente, nós continuamos com obras atrasadas, sei que o esforço da direção, da presidência, de todos, é para que isso seja aliviado, consertado, colocado em dia essas obras atrasadas, mas ainda há esse passivo. Sob a ótica de governo, de Estado, o lucro é o bem-estar da população, é o bom serviço prestado a toda a população. Concordo, nós temos a parte financeira bem encaminhada, resultados apresentados, mas nós aqui somos defensores, não dos acionistas, e sim da população mineira, da prestação de serviços que dependem dessa eficiência. Concordo com você, presidente Sávio, presidente Cássio, e vamos ajudar então a CEMIG a vender os ativos dela que ela tem fora do Estado de Minas Gerais e aplicar em Minas Gerais, que tem muita coisa para se fazer em Minas Gerais, e nós perdemos muito investimento. Desenvolvimento, um dos fatores importantes para o desenvolvimento do Estado, gerar emprego, é energia, e falta muita energia em Minas Gerais. E nós temos muito dinheiro aplicado fora, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, dinheiro que era para ter sido aplicado aqui, e essa diferença de empresa pública para empresa privada é importante, porque a empresa privada, ela investe dinheiro no mundo inteiro, ela visa só lucro, a empresa pública, ela tem que investir aonde ela está instalada. e existe essa proposta do governador que todo o recurso da CEMIC seja investido em energia em Minas Gerais. Isso aí vai gerar emprego, renda, energia, pôr do campo, tem um projeto trifásico, isso eu concordo com o senhor, mas o doutor Reinaldo tem uma proposta para isso, mas ele precisa de um apoio político, já que nós estamos falando de uma empresa pública. Concordo com você. Muito obrigado, doutor Roqueiro. Posso ter mais uma pergunta do doutor Reinaldo? Quando nós falamos de investimento, doutor Reinaldo, estou no meu tempo ainda, deputado Cássio, na sua administração, eu falei aqui dos gráficos, rapidamente, da evolução das ações, então, sobre os investimentos, o que a CEMIC tem planejado para investir em Minas Gerais sobre essa questão levantada pelo presidente Cássio, e também sobre o desempenho na atual gestão da CEMIC, também das ações, mesmo porque também, deputado Cássio, o governo, os mineiros também são sócios da CEMIC, então, eles são donos, é um patrimônio dos mineiros, então, nós temos que preservar também o valor da empresa em função disso também. Bom, deputado, comentar um pouco sobre, acho que eu estive aqui no Assembleia Fiscaliza, comentei um pouco sobre o plano de investimentos da CEMIC, que eu compartilho aqui, temos muitos desafios, não é, presidente, para, ainda, por melhorar a qualidade do serviço, por diminuir a quantidade de obras que nós temos que acelerar o programa de investimentos, mas, assim, o que é que nós temos feito? Então, nós, de fato, aprovamos um novo plano estratégico, esse plano estratégico, o foco dele chama focar em Minas e vencer. Então, assim, o investimento, ele será concentrado em Minas, afinal, aqui, inclusive, é um monopólio, se nós não fizermos, qual outro fará? Então, é extremamente importante que nós possamos investir em Minas, o programa é um programa de 22,5 bilhões de reais para os próximos cinco anos, com investimentos em distribuição, transmissão e geração de energia. Em distribuição de energia, são 12,5 bilhões de reais, vamos dizer, os que têm maior visibilidade, é um programa que chama Mais Energia, que é para a construção de novas subestações, são 200 novas subestações, provavelmente até o final do ano a gente deve conseguir entregar, nesses últimos três anos, 80 novas subestações, já em execução, com as suas dificuldades, deputado Cássio, mas quando a gente, às vezes, vê, por exemplo, trazer uma subestação, às vezes a gente tem que chamar o Exército, porque não passa na ponte, porque a subestação vem quase pronta. Então, assim, é de fato um trabalho muito grande, extremamente técnico. Então, isso está, e hoje está praticamente todo já contratado, então temos licitações para poder realizar a totalidade desse investimento. O outro programa muito importante, que eu acho que esse será muito positivo para a agricultura de Minas Gerais, é o programa Minas Trifásico, aqui são mais 2 bilhões de reais de investimento. Basicamente, um tema importante que é a conversão da rede, que é rural monofásica em rede trifásica, isso são 30 mil quilômetros, 30 mil quilômetros é quase o perímetro da terra, então o período da terra são 40 mil quilômetros, é muita rede que a gente está substituindo, e também, nesse caso, uma licitação, licitações pelas regionais, específicas, só para esse programa, para que tenha dedicação exclusiva ao Minas Trifásico, que, de alguma forma simples, busca dar oportunidade para a agricultura ser uma agricultura de agronegócio. Presidente, eu queria voltar a aproveitar o tempo para a gente ouvir o doutor Reinaldo, discussões paralelas, eu acho que nesse momento não contribuem. Seria muito próprio, por exemplo, se o governador decidisse fazer uma seleção através de uma headhunter, procurasse o seu partido e o partido contratasse com seus recursos uma pesquisa, e depois o governador indicaria, não tinha problema nenhum, o problema é custear por uma estatal, aí é complicado. E eu tenho ouvido, reiteradas vezes, doutor Reinaldo, uma crítica do governo atual aos investimentos feitos fora de Minas, como lesivos ao interesse da companhia e aos interesses do Estado. Aí eu pergunto se o governo e a CEMIG já tomaram alguma providência, ajuizaram ações contra os gestores que fizeram esses investimentos temerários, se isso está sendo cuidado, ou, em caso contrário, se isso não seria prevaricação do governador, dos dirigentes atuais da CEMIG, de denunciarem uma gestão temerária, lesiva aos interesses e não tomar providências cabíveis, inclusive no campo judicial. Deputado, nós, de fato, quando a gente fala focar em Minas e vencer, tem uma coisa meio indireta, que é sair dos investimentos fora de Minas, então nós estamos executando um plano de desinvestimentos, esse plano de desinvestimentos inclusive foi aprovado em 2017, o plano de investimentos dos ativos fora de Minas, basicamente os grandes aí são Light, no Rio, Renova, na Bahia, Belo Monte. Parece que a Light era o preço para ter o apoio do então governador do Rio de Janeiro em uma determinada campanha política, mas a minha dúvida é essa, se se sabe que os investimentos foram tão lesivos, tão contrários ao interesse da empresa e do interesse do Estado, qual a razão de não tomarem as providências judiciais de indiciamento dos gestores que fizeram essa gestão temerária. É, hoje o que eu posso lhe dizer é que nós estamos executando este programa de desinvestimento. Mas estão omissos em relação ao passado que vocês gostam de falar na imprensa que foi errado, mas não tomam as providências legais. Isso é que eu não estou entendendo bem ainda. Ô deputado Sávio, eu disse isso aqui, mas em momento nenhum eu disse que foi ilegal, eu acho que foi uma atitude errada, errada do sistema da empresa. Eu não citei Vossa Excelência, o próprio governador em reiteradas entrevistas falou de investimentos feitos fora de Minas lesivos ao interesse do Estado. E eu fico sem saber a razão de ele não tomar as providências que o cargo dele deveria impor que ele tomasse. Estou tendo a oportunidade de perguntar ao presidente da Semig se ele também não vai tomar essas providências, se vão continuar só nessa ladainha, na imprensa de falar que houve no passado investimentos contrários ao interesse do Estado. Eu também acho que houve, só que eu não sou governador de Minas, nem presidente da Semig para tomar as providências judiciais que eu acho são cabíveis. Você acha que houve o quê? Houve investimentos lesivos ao interesse do Estado. Eu não tenho informação, eu disse que foi equivocado. O governador fala isso todo dia, toda entrevista. Eu acho que foi equivocado esse investimento fora de Minas Gerais de uma empresa estatal. Então, corrija o governador, o governador está falando que foram lesivos. Pela ordem, presidente. Pois não. Mas eu queria aproveitar, eu queria retomar, porque nós temos aqui um assunto que eu queria, se me permite, o deputado professor Cleide, o deputado Roberto Andrade, entrar numa contratação que eu acho que é a mais estapafúrgia do mundo corporativo brasileiro de todos os tempos. me refiro à contratação da IBM para serviços de home channel na CEMIG. O senhor, juntamente com o superdiretor Eduardo Soares, definiram que a IBM poderia ser contratada diretamente sem licitação, com o objetivo de manter a empresa A e C do ex-secretário de Estado dentro da CEMIG por meio de um contrato sem licitação de 1,11 bilhões de reais pelos próximos 10 anos. Uma contratação feita nos moldes guarda-chuva, em que os vários contratos de atendimento presencial e outros foram delegados para a IBM subcontratar. O senhor acha essa contratação ética, moral e legal? Deputado, a contratação da IBM resultou de um processo amplo de discussão dentro da empresa, exatamente para um objetivo de transformação no atendimento ao cliente, no serviço de atendimento ao cliente. Foi um processo amplo, foram meses de discussão com vários, com dois PMIs, depois com o convite a várias empresas. Eu posso até ser um pouco mais detalhado, vamos dizer, como é, o senhor está mencionando também aí o tema da AIC, talvez então, se o senhor me permitir, eu vou fazer aqui uma cronologia. AIC prestou serviços à CEMIG desde 2008, se eu não me engano. O último contrato da AIC, ele venceria, ele venceria em fevereiro de 20 e em julho de 2019, portanto, muito antes de eu chegar à CEMIG, foi autorizado pelo Conselho de Administração a realização de uma nova licitação para substituição do serviço de call center, mas essa licitação se atrasou. Então, acabou que houve a sugestão da diretoria à época de suprimentos de rever a especificação técnica, essa licitação atrasou e aí houve a necessidade de uma prorrogação excepcional do contrato da AIC, porque não haveria, a gente está falando de quase um milhão de atendimentos por mês, então é muita coisa, para não ter descontinuidade da prestação de serviços, houve a necessidade da prorrogação excepcional do contrato da AIC, eu lembro que algo que foi, a licitação foi aprovada em julho de 2019, portanto, muito antes de eu chegar, e essa prorrogação foi solicitada, então, pela diretoria de suprimentos em razão desse atraso por força da mudança nas especificações técnicas. Então, esse é o tema de por que a AIC teve a prorrogação do seu contrato por mais 12 meses, então, de fevereiro de 20 a fevereiro de 21. Depois de fevereiro de 20, nós temos a chegada da pandemia, pandemia, se não me engano, é março de 20. E aí, o que aconteceu? A gente, de fato, percebeu a fragilidade do atendimento digital para os clientes da CEMIG, WhatsApp, e-mail, aplicativo, a fragilidade desse atendimento, porque as agências físicas fecharam e houve muitas restrições para os funcionamentos, para o funcionamento dos call centers. não é? Então, com essa fragilidade do atendimento digital, nós efetivamente solicitamos à Diretoria de Distribuição e à Diretoria de Tecnologia de Informação uma revisão do modelo de atendimento. Esse modelo de atendimento era um modelo totalmente desintegrado. Nós estávamos falando de, aqui de novo, eu posso me confundir aqui, mas acho que são 14 contratos, um para a agência física, um para o posto de atendimento fácil, um para o Totem, um para o aplicativo, um para o SMS, um para o WhatsApp. Esses eram todos os contratos independentes e não integrados. Então, se o cliente fosse a um canal e não tivesse aquilo resolvido, ele tinha que ir a outro canal, ele tinha que começar tudo de novo e num modelo que não era nem igual à funcionalidade dos vários canais. Então, nós solicitamos dentro do conceito que hoje é um conceito que está até, na época não tinha isso, mas hoje tem a Resolução Mil da ANEL que pede exatamente a integração e a omnicanalidade. Essa é uma nova resolução da ANEL, mas obviamente que já se conhecia que esse é o caminho para o serviço de atendimento ao cliente. Pedimos que se buscasse uma transformação no serviço de atendimento ao cliente. Aí foi feito um primeiro PMI sem surgimento de propostas que julgássemos que a equipe, à época, julgássemos relevante ou aderente. Aí foi feito um segundo PMI, também novamente sem propostas julgadas adequadas. Aí este grupo convidou seis empresas com qualificação, Capgemini, Deloitte, estou tentando me lembrar mais algumas, acho que não vou me lembrar todas, e ao final dessas seis, restaram duas, a IBM e a Stefanini. E para essas duas empresas, esse grupo multidisciplinar, formado por pessoas da casa, formado pela tecnologia de informação, pessoal de relacionamento com o cliente, pessoal da diretoria de distribuição, distribuição, esse pessoal fez provas de conceito, analisou as qualificações técnicas, conversou com clientes dessas empresas e fez a recomendação de que a melhor proposta era a proposta da IBM. Essa proposta, então, com uma nota técnica muito exaustiva... Por que não lhe citar? Porque nós tivemos... Se o senhor me permite terminar, depois eu respondo, senão vai me perder um pouco o raciocínio, mas eu seguramente lhe respondo. um pouco mais direto, porque... Dentro do meu... Perdão, deputado, então posso pular toda a explicação, se o senhor preferir, eu acho que era para mais, para esclarecimento. Eu... Temos uma manifestação jurídica favorável de uma modalidade de contratação... Manifestação jurídica na SEMIC é a coisa mais fácil de obter, porque a gente está percebendo, porque a legislação da oportunidade de negócio estabelece como pré-requisito para a celebração dessa modalidade de contrato que seja comprovada a especialidade do contratado no tipo de ação. E o representante da IBM, sentado onde o senhor está, diz que a IBM não tem outro contrato semelhante no mundo, em nenhum lugar, no planeta Terra. Então, como é que se caracterizou a especialidade da IBM no negócio que a SEMIC celebrou essa modalidade de negócio? Então, vou lhe responder, dentro, obviamente, do que foram as análises técnicas. A análise técnica da SEMIC entende que sim há qualificação. Eu lembro que o serviço que nós estamos comentando é o serviço de atendimento ao cliente, o qual é 80% digital. Então, a gente está falando de algo como mais de 100 milhões de atendimentos por ano e hoje, era um pouco menos, mas hoje é quase 80% desse atendimento é digital. Entendi. a SEMIC descobriu uma especialidade da IBM que a IBM desconhecia. A capacidade dos atuais gestores da SEMIC é muito maior do que os próprios representantes da IBM para saber em que ela tem especialização ou não. Porque o representante da IBM, reitero, disse aqui que a empresa não tem outro contrato semelhante no mundo. O que eu posso lhe comentar é isso. A IBM decidiu participar livremente, portanto, entendeu, imagino que tenha entendido que tem as credenciais. Eu também participaria, se pudesse. Agora, o que ela deveria fazer, que era comprovar para cumprir a lei que ela tem especialidade, experiência nesse tipo de assunto, ele próprio falou aqui que não fez. deputado, é o que eu posso comentar, nós entendemos pela nota técnica que sim, há credenciais. Eu sei que o senhor acha que foi bacana, a SEMIC era um assunto que não tem como licitar, então a gente contrata por modalidade de oportunidade de negócio, sem licitação, contrata a IBM para fazer uma atividade que ela nunca fez em nenhuma parte do planeta, por módicos 1 bilhão e 120 milhões de reais, é isso? Deputado, em primeiro lugar, a gente efetivamente, a motivação desta contratação é uma motivação de transformar a qualidade do serviço de atendimento, com a integração dos canais, com a omnicanalidade e com um outro tema que se chama-se First Call Resolution, que é assim, resolver na primeira chamada. o que acontecia antes? A média do cliente da SEMIC, ele tinha que ir a quatro canais para resolver o seu problema, então assim, ele ia e não conseguia, depois ele ia mais duas ou três vezes, essa era a média. Hoje, nós temos um serviço que ele será integrado, ou seja, por qualquer canal que se entrar, vai ficar a história e o cliente não precisará contar toda a sua reclamação, solicitação de serviço uma outra vez, o nosso objetivo é que ele consiga fazer isso cada vez mais de forma digitalizada, então, ao invés dele vir a uma agência física, ele pode enviar, por exemplo, a cópia de um documento através de canal digital, e exatamente essa omnicanalidade, essa maior digitalização que vai permitir um serviço mais ágil, mais moderno, com maior qualidade de atendimento. Esta foi a motivação, a única motivação que, afinal, gerou a contratação da IBM, que foi novamente aprovada em nível de conselho de administração por unanimidade, e que permitirá, além da melhoria na qualidade da prestação do serviço, permitirá uma economia de cerca de 450 milhões de reais durante o período do contrato. Sr. Reinaldo, o senhor dizer dessa economia é uma afronta à inteligência dos deputados da SCPI, me desculpe, vou citar alguns pontos que desmentem essa falácia de que gerou a economia. A IBM confirmou a SCPI que não tem expertise em serviços de atendimento humano, logo ela fará subcontratação de empresas. Se a IBM vai subcontratar, significa que os serviços ficarão quarteirizados pela CEMIG. De início, no início da economia que o senhor disse, deve-se levar em consideração a bitributação. A IBM terá que negociar com prestadores de serviços a serem subcontratados. A CEMIG, nesse aspecto, por ser detentora de concessão junto à ANEL, tem muito mais poder de barganha para encontrar preços mais baratos do que a IBM. O cálculo da economia feito pela CEMIG leva em conta que o serviço sofrerá uma transformação de atendimento humano para o robotizado, mas isso irá acontecer com ou sem a IBM. Ou seja, a CEMIG tinha condições iguais ou até melhores de fazer a transformação a custo menor. Não foi levado em consideração a economia os custos com as rescisões contratuais, com fornecedores atuais, só com a Aldax será de 13,5 milhões de reais. portanto, essa propagada da economia é uma bandeira falaciosa que a CEMIG tem usado para justificar o mais escandaloso contrato já feito no mundo corporativo brasileiro, uma contratação sem certame licitatório de 1 bilhão 120 milhões de reais, como se fosse uma coisa corriqueira, uma coisa normal, uma coisa amena, tranquila. além disso, todas essas justificativas são muito disparatadas. A gente vê esse afastamento das pessoas sem que se tenha demonstrado qual que foi o dano. Se não demonstrou nem qual que foi o dano, mas já se gastou mais de 10 milhões para fazer a investigação com a contratação da CRO, com escritórios, ou seja, o custo da apuração é maior do que o do dano, então está dando um dano maior do que o suposto dano. então essa gestão que o senhor Reinaldo preside na CEMIG tem tomado decisões completamente injustificadas, inaceitáveis, imorais, e que precisam ser esclarecidas e postas a nu para que a população de Minas tome conhecimento. Além do que, os processos que foram concentrados na IBM, se cada um fosse chamado e fosse oferecer, olha, se eu vou estender o seu contrato para 10 anos, qual o desconto que você me dá? Aí nós poderíamos começar a discutir se houve algum, se houve algum, alguma economia ou não, a diferença de contratar no atacado e no varejo para ficar mais fácil. Então é claro que se você tem um contrato de 18 meses, se você for contratado para passar para 10 anos, eu posso dar desconto. Isso foi feito, foi simulado? Não. Além do que, há um princípio jurídico de que aquilo que não pode ser feito de forma direta não pode ser feito de forma transversa. A AIC não podia ser contratada pela CEMIG porque ela perdeu o certame licitatório. Se ela não pode ser contratada diretamente pela CEMIG, nem indiretamente via IBM, ela não poderia estar prestando serviço para a CEMIG. Isso não é responsabilidade da AIC, isso é responsabilidade da CEMIG. Da CEMIG. Eu lembro que o senhor João Polatti falou aqui, que recebeu do senhor a orientação de contratar, que desse um jeito de contratar a AIC. Foi dado o jeito. O jeito foi com a IBM. Deputado, só quero comentar aqui que seguramente jamais fiz esse comentário ao senhor João Polatti. Vamos dar prosseguimento. Eu vou até em respeito aos demais membros que ainda vão fazer suas inquirições. Eu vou passar a palavra agora à próxima inscrita que é a deputada Beatriz Serqueira. E, ao final, quem mais tiver perguntas e questionamentos será dada a palavra também a oportunidade. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares. Bom dia ao presidente da CEMIG e à sua assessoria que o acompanha e a toda a população que tem acompanhado os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quero retomar um debate que o deputado Roberto estava fazendo em relação à ESEC. E vou, presidente Reinaldo, retomar o que eu quero questionar a partir exatamente da ESEC. Vou ler um trecho de uma reportagem que contextualiza muito o deputado Roberto porque a questão do contrato da ESEC é tão importante que seja esclarecido nos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. O vínculo da ESEC com o Partido Novo não se resume ao processo de contratação do presidente da CEMIG. A empresa também atuou na recrutação de secretários de Estado que assumiram cargos na gestão de Romeu Zema. No entanto, de acordo com o governo de Minas, não houve qualquer contratação pela administração pública do Estado. A ESEC também não consta entre os fornecedores do Executivo Estadual de acordo com os registros no Portal da Transparência. A seleção do secretariado foi realizada com o apoio do Partido Novo. Informou em nota a assessoria de imprensa do governo estadual. A ESEC também atuou junto ao Partido Novo no processo de seleção de candidatos da legenda para disputarem as eleições municipais de 2020 em algumas cidades, sobretudo no interior de São Paulo. Essa é uma reportagem do R7 datada de 22 de 4 de 2021 e a última atualização no dia 22 do 4, o mesmo dia, às 11h30 da manhã. Essa é a questão que faz com que o contrato da ESEC seja investigado nessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós nunca negamos o direito do governador eleito de fazer as suas escolhas para os cargos estratégicos do governo. A questão que nos parece muito duvidosa é como que a ESEC prestou serviço para tanta gente e só a CEMIG pagou a conta. E a ESEC não recebeu só 170 mil, foram 299 mil porque foram dois contratos sem licitação, cuja assinatura aconteceu depois de, supostamente, ela ter prestado serviço. então é por isso que a ESEC consta aqui nas nossas permanentes discussões e questionamentos em relação ao vínculo e a utilização de recursos públicos para pagar por um serviço que até agora não foi comprovado que efetivamente tenha sido feito. Nós não sabemos quantas pessoas teriam sido previamente selecionadas, quantos currículos foram encaminhados, eu quero contestar a afirmação de que um membro dirigente do partido do governador teria o direito de indicar qualquer pessoa. Não, não tem. Não foi o partido que foi eleito governador, foi o governador, é ele quem faz como chefe de Estado as suas indicações. Então, eu vou fazer novamente a minha primeira pergunta ao presidente Reinaldo. O senhor foi entrevistado por João Moedo, que é dirigente do Partido Novo. Sim, senhora. O senhor tem conhecimento de quantos outros candidatos teriam sido também entrevistados por João Moedo? Não. O senhor pode ter sido o único entrevistado pelo senhor João Moedo? Não sei. Mas pode, se o senhor não sabe se teve outros. Não tenho essa informação, claro. Não. Continuando ainda sobre a ESEC. No dia 5 de fevereiro de 2020, proposta da ESEC para a CEMIG, isso são documentos que constam na Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa proposta da ESEC para a CEMIG é sem assinatura e sem nomes de responsáveis. No dia 20 de março de 2020, foi a posse de Leonardo Jorge Magalhães, Rafael Falcão e Eduardo Soares. No dia 30 de junho de 2020, a PD 118 de 2020, aprovação de convalidação. Lembrando que a convalidação é quando você assina o contrato depois de, supostamente, o serviço ter sido prestado. No dia 12 de agosto de 2020, o contrato da ESEC no valor de R$ 129.107,99. E no dia 9 de setembro de 2020, o pagamento foi efetuado. as minhas perguntas são o seguinte. Foi o senhor que indicou o Eduardo Soares, com quem trabalhou no Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização de São Paulo para a contratação na CEMIG? Eu indiquei o senhor Eduardo Soares para passar pela avaliação da ESEC e, posteriormente, ele foi indicado e aprovado pelo Conselho da Administração. quais outros o senhor também indicou para concorrer ao mesmo cargo do senhor Eduardo Soares? Não me lembro se havia outros que eu pedia avaliação. O senhor indicou só o Eduardo Soares para este cargo? Para o cargo de diretor jurídico? Eu não indiquei. Sim, o senhor acabou de dizer que indicou. A senhora, por favor, deputada, eu não indiquei. É importante, presidente, respostas objetivas. O senhor acabou de dizer que indicou. Então, a minha pergunta para o senhor é a seguinte. Além do Eduardo Soares, o senhor fez indicação de outras pessoas para o mesmo cargo do Eduardo Soares? Sim ou não? Não me recordo. Foram algumas pessoas. Não se recorda. Ok, ok. A ESEC validou o nome do Eduardo Soares, mas o complice da CEMIG apontou que ele era sócio da Lefosse Advogados que não poderia assumir o cargo. O senhor Eduardo Soares se retirou da sociedade em 23 de 2020, mesmo dia da sua posse. Mas a alteração do contrato social da Lefosse só foi averbada em 4 de dezembro de 2020. O senhor teve conhecimento disso? Lembrando que o senhor acabou de nos dizer que sobre a sala na CEMIG do ex-secretário que lhe foi pedido, o senhor disse que pediu a opinião da área da complice e por opinião da área da complice o senhor não cedeu a sala. A complice alertou de todo esse conflito em relação à contratação do senhor Eduardo Soares. Por que o senhor não seguiu a complice nesse caso? Deputado, eu entendo que as orientações de complice foram seguidas e o senhor Eduardo Soares se... Perdão, eu não entendi. Você pode começar de novo? Entendo que as orientações de complice foram cumpridas. Mas ele assumiu o cargo. Pois é, eu não tenho... Eu posso te dizer, aquilo que foi colocado pela área de complice foi devidamente cumprido. Vamos ao outro assunto agora. Ainda, quando o senhor respondia ao nosso relator sobre a questão de não concursados sendo contratados na SEMIG, foram contratados técnicos para a área de informática, contrariando o estatuto da SEMIG. Eu gostaria de saber se isso também foi aprovado pelo Conselho de Administração. Não me recordo, deputada. Voltando só à ESEC, o senhor disse, ainda respondendo o nosso relator, que o senhor não votou na convalidação do contrato da ESEC. O senhor se opôs? O senhor emitiu alguma opinião? Não, senhora. Eu simplesmente não votei. Então, o senhor concordou com o processo. O senhor não votou porque o senhor se sentiu parte do processo. Eu não entendi. O senhor não votou, não se opôs? Eu não votei porque eu, ao final, era parte da contratação, era o objeto da contratação. De novo, uma semana que eu tinha chegado. Então, olha, na dúvida, eu não votei, não conheço. Então, o senhor tinha dúvida? Não, não é assim. Eu sou objeto da contratação, portanto, não tem por que votar. O senhor acha que é uma prática razoável na administração pública essa combinação de preços, conforme já foi tratada aqui, quando o relator lhe fez os questionamentos? Porque o preço original da ESEC não era aquele. Nós já sabemos, então, a ESEC veio por indicação do Partido Novo, que fez outros serviços para o governo do Estado, que não foi, a ESEC não foi remunerada pelo governo do Estado, mas foi remunerada somente pela CEMIG. E essa combinação de preços na administração pública, com recurso público, é uma prática aceitável hoje na CEMIG? Doutor, eu, de fato, não entendo que tenha havido combinação de preços. Foi, não foi? Qual é o nome que se dá ao que aconteceu? O valor era tal, foi pedido que fosse feita uma alteração, porque tinha outros preços mais competitivos, foi feita a alteração, no final, a ESEC foi contratada. Se não é combinação de preços, qual é o nome que o mercado dá a isso? Eu não tenho como lhe comentar, deputado, não participei diretamente dessa, não participei diretamente exatamente disso, dessa contratação. Ninguém participou no caso, não é? Não votei, como já comentei, e reitero que, do ponto de vista mais geral, e aí eu estou falando de uma forma geral, a situações em que a área de suprimentos faz negociações para chegar em um preço alto. Você sabe nos informar se teve outras práticas semelhantes de combinação de preços entre a CEMIG e a empresa que a CEMIG queria contratar para que, de fato, ela pudesse ser contratada? Deputado, eu entendo que não houve combinação de preços. Mas houve outra prática semelhante ao que foi feito com a ESEC? Não, senhora. Não, senhora. Ok. Ainda vamos dar continuidade, então, ao meu próximo questionamento. Eu estou indo rápido pelo tempo para que eu possa cumprir todo o meu roteiro aqui de contribuições à CPI. O senhor tomou posse da presidência em janeiro de 2021, não é isso? Estava em andamento a licitação para prestação de serviços de atendimento ao cliente. A UDAC foi declarada vencedora da licitação, mas a CEMIG atrasou o repasse dos serviços para a UDAC. Por isso que teve renovação com a ESEC. E o contrato depois veio a ser rompido pela CEMIG e a IBM contratada para uma reformulação de todo o sistema da relação de clientes. Entretanto, nessa reformulação foi mantida a empresa que antes a ESEC já prestava serviço de atendimento telefônico do cliente perdeu a licitação. Essa empresa pertencia ao secretário de desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais. Qual foi o papel do senhor como presidente da CEMIG no processo de quebra do contrato com a UDAC na contratação da IBM com a manutenção da ESEC? Então, nesses três processos, eu estava até comentando isso, o primeiro é o processo de prorrogação excepcional do contrato da ESEC. Esse processo foi autorizado, inclusive, a licitação foi autorizada em julho de 2019 pelo Conselho de Administração. Houve um atraso decorrente de alterações na especificação técnica sugeridas pela Diretoria de Suprimentos e, em razão desse atraso, houve a necessidade da prorrogação excepcional do contrato da AIC. Esse contrato foi deliberado, a prorrogação excepcional do contrato... Desculpe, presidente, eu queria saber qual a participação do processo. O processo, eu já entendi. Nesse caso concreto, eu não estava. Os outros, eu tenho participação direta. Esse, eu não tenho. Ok. Por isso que eu estou tentando... O senhor não teve nenhuma participação. Eu participei da reunião de diretoria, de novo, que levou o assunto, que propôs a prorrogação, que levou o assunto ao Conselho de Administração no dia... Eu acho que no dia 14 de fevereiro, eu estava chegando na CEMIG. Então, a prorrogação vem lá de trás, de 19, e foi deliberada pelo Conselho de Administração em fevereiro de 20, aí eu já estava na CEMIG. Ok. O senhor conversou sobre esse assunto ao DAC, à IC e IBM com o governador do Estado? Em algum momento, em alguma reunião que o senhor tenha tido com ele? Não, senhora. Nunca? Não, eu me lembro, não, jamais. Não. Uma dúvida. O contrato da IC com a IBM me parece que já finalizou. Quem hoje está fazendo o serviço de telefonia da IBM? É, esse relacionamento da IBM com... O contrato hoje que nós temos é CEMIG com a IBM, nós não temos relação nenhuma com eventuais terceiros. A CEMIG tem que aprovar, não? A CEMIG tem que aprovar. CEMIG tem uma fase, deputado, aí, de novo, tem uma fase inicial, chama fase de transição, que a CEMIG tem que aprovar, e depois, quando transfere o contrato totalmente para a CEMIG, para a CEMIG, não, perdão, para a IBM, porque... A CEMIG aprovou a subcontratação da IC, mesmo sabendo que ela tinha perdido um certame licitatório que tinha sido homologado em favor da UDAC. Então, a informação que eu tenho da IBM é que, efetivamente, o contrato termina agora em junho. Julho. Junho, vai esse primeiro semestre, já está em fase de transição. Então, a IC ainda presta serviços para a CEMIG através da IBM? A IC presta serviços para a IBM. E a IBM presta serviços para a CEMIG? Sim, senhora. Então, a IC continua prestando serviços para a CEMIG através da IBM. Não é uma pergunta, é uma afirmação, no caso. Vamos, então, mudar de assunto. A Controladoria Geral do Estado e a Advocacia Geral do Estado celebraram, assinaram, em agosto de 2021, um acordo de leniência com a empresa Andrade Gutierrez, no valor de 129 milhões de reais. A CEMIG participou desse acordo de leniência? Não, senhora. Eu gostaria de saber por que nos foi negado acesso aos documentos solicitados que se relacionam a projeto Canastra, a relatório de investigação interna, questões relacionadas a negociações com a Renova, contratadas em 2020 por convalidação. Só tem ciência de que a CEMIG nos negou acesso a esses documentos? Não, não tenho. meu último assunto é em relação ao meu último assunto, viu, presidente? Algumas questões que nós vimos de conflito de interesses, já abordadas aqui. O senhor trabalhou na privatização do setor elétrico paulista e logo após foi para um banco envolvido na área das privatizações. Na sequência, o senhor foi presidente de uma multinacional colombiana que adquiriu ativos de transmissão das estatais de São Paulo, CESP e Eletropaulo. O controle da Taesa é através de um acordo de acionistas entre a CEMIG e a ISA, que juntas tem 63% do capital votante. A ISA é a principal interessada na compra da Taesa e tem a preferência conforme o acordo de acionistas. Existem hoje 14 contratos apresentados à CPI contratos da CEMIG com empresas sem licitação envolvendo a venda ou negociação de ativos Taesa, Renova e outros, que somam 30 milhões de reais, 128 mil e 57 reais. Três, inclusive, por convalidação, todos sem exigência e, portanto, sem licitação. O processo de venda da Taesa está sendo realizado através de assessorias contratadas da confiança da diretoria sem licitação, alguns por convalidação, como eu já disse. Alguns desses escritórios contratados pela CEMIG, a exemplo da Lefosse, prestaram ou ainda prestam serviços também para a ISA. Os cargos mais importantes dos setores responsáveis pela avaliação dos ativos e o próprio jurídico da CEMIG foram substituídos por profissionais sem concurso indicados pela diretoria. E os pareceres são diretamente emitidos pelo diretor jurídico que foi escolhido ou indicado diretamente pelo senhor, como o senhor já nos disse aqui. O senhor não se sente impedido de atuar nessas negociações? Posso comentar, de fato, esse foi o meu histórico profissional. Eu trabalhei no governo do estado de São Paulo, à época, na assessoria para o Conselho Estadual, para o Conselho Diretor, perdão, Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização. Nesse período, de fato, várias empresas foram privatizadas, outras foram concedidas à iniciativa privada, como as estradas. Então, tem um processo amplo aí de aumento da participação da iniciativa privada na prestação de serviços públicos. Esse foi o meu período no estado de São Paulo, quando eu também estava terminando minha tese de doutorado. Depois disso, eu fui trabalhar em um banco, o Banco Bilbao Sky Argentária, entrei como economista, então, sem nenhum conflito com as minhas atividades passadas, economista mesmo, economista de banco, e depois fiz uma carreira na área de fusões e aquisições e fui o assessor financeiro da compra da CETEP pela ISA, da compra do controle da CETEP pela ISA. Trabalhava no banco e fui assessor financeiro. Alguns anos depois, a ISA me convidou para assumir a diretoria financeira, muitos anos depois, por sinal, me convidou para assumir a diretoria financeira da CETEP e eu fui para a CETEP e um ano depois eu acabei assumindo a presidência. Então, processos que eu julgo absolutamente sem conflito e que, vamos dizer, mostram o meu envolvimento com esse tipo de assunto. De fato, tenho trabalhos na área de economia, tenho trabalhos na área de gestão, tenho trabalhos na área de fusões e aquisições. Então, e o outro tema, e esse é um tema que eu não tenho participação direta, é a compra da participação da ISA na TAESA. Aí não é a CETEP, eu era o diretor presidente da CETEP, a ISA é acionista da CETEP e a ISA fez a compra da participação que um fundo estava vendendo e que, por sinal, foi oferecido à CEMIG. E, à época, a CEMIG decidiu não exercer o direito que ela tinha. A CEMIG, quando a ISA entrou no capital da TAESA, comprando as ações, agora não me lembro o nome do fundo, mas comprando as ações de um fundo, que era só da CEMIG, esse direito de preferência foi oferecido à CEMIG e a CEMIG decidiu não exercê-lo e esse direito de preferência existe até hoje. Acho que isso é da primeira parte. Depois, sobre os contratos dos processos de desinvestimento, de fato, esses números eu não tenho, mas são contratos que, usualmente, são feitos por notória especialização, por inexibilidade, porque são conhecimentos muito específicos, seja de um escritório jurídico especializado em fusões e aquisições, seja de um assessor financeiro. Então, os assessores financeiros que a CEMIG contrata são sempre assessores financeiros de primeira linha. Então, o senhor não se sente impedido de atuar? Não, senhora. Não, senhora. Como é que o senhor pode garantir à população mineira que não existe um conflito de interesses aí? Perceba, presidente, eu não estou questionando o seu currículo. O seu currículo é excelente aos interesses do mercado, de forma alguma. Eu não estou... Por isso, meu debate não é o seu currículo, que o senhor tem o direito de tê-lo e construí-lo pela sua trajetória de vida e de trabalho. O meu questionamento é exatamente pela sua atuação, estar ligada a quem hoje pode ter interesses diferentes da CEMEG, a quem hoje tem interesses na privatização da empresa. E como é que nós podemos garantir à população mineira que o senhor está... não há conflito de interesses e está preservando os interesses públicos da população mineira e não fazendo uma entrega por dentro da empresa com esses contratos sem licitação, com contratos como a IBM, que são guarda-chuvas para subcontratações, porque a decisão de privatização da CEMEG não é do governador, não é. É da população mineira que precisa ser consultada. Ou, se ele não quer consultar a população mineira, a alteração da legislação é, primeiro, da Assembleia Legislativa. Então, o governador não pode decidir privatizar aquilo que não é ele que decide. A privatização da CEMEG não é uma decisão dele. No entanto, o que nós temos percebido é a entrega da gestão da CEMEG que deveria ser pública com os interesses públicos aos interesses do mercado com interesses privados. É esse o nosso questionamento, de que há conflito de interesses considerando que quem está resguardando os interesses públicos junto à CEMEG, considerando que os servidores de carreira foram retirados de postos-chave. Servidores de carreira foram afastados. O aumento de servidores não são de carreira em postos-chave da empresa com autorização do Conselho Administrativo. Então, essa é a dúvida. Então, portanto, não é a dúvida, é a nossa constatação de que, hoje, a CEMEG faz uma gestão que não é para o interesse público. e, portanto, há uma série de encaminhamentos de forma de gestão e de contratações que não têm autorização para fazê-la porque não há decisão pela sua privatização. Esse meia-fala, ela, na verdade, é uma avaliação, não é uma pergunta. Então, encerro, presidente, nesse momento, minha contribuição. agradeço, deputada Beatriz Serqueira, bem como o nosso depoente, testemunha, doutor Reinaldo. E passo a palavra agora ao próximo inscrito, deputado Zé Guilherme. Obrigado, senhor presidente, deputado Cássio Ares, cumprimentando o deputado Sávio, deputada Beatriz, deputado professor Cleito, deputado Roberto, doutor Marcelo Leonardo, presidente Reinaldo, nosso deputado doutor Márcio Canguçu. O que eu vejo aqui é que tudo que é novidade, que inova, traz desconforto, mas não há maneira de voltar atrás. Nós temos que ir caminhar, nós temos que ir andar para frente. Eu gostaria, presidente Reinaldo, que o senhor explicasse no ponto que o senhor estava explicando e o porquê do contrato com a IBM, por favor. Deputado, como eu, perdão aqui, como eu estava comentando, o nosso objetivo é, de fato, fazer uma transformação no serviço de atendimento ao cliente com a consideração de dois elementos. Um elemento é a omnicanalidade e o outro elemento é a resposta à primeira demanda. Então, a omnicanalidade, ela visa integrar todos os serviços, todos os canais. É muito difícil você integrar todos os canais com vários fornecedores. então, esse trabalho é um trabalho complexo, porque primeiro exige que as funcionalidades sejam as mesmas. Eu tenho, se eu entrar no aplicativo da CEMIG, se eu for no WhatsApp, se eu for no site, tem que ser todos com a mesma cara, dando sempre as mesmas respostas. Então, você tem que primeiro fazer essa integração das funcionalidades. Depois que você integra as funcionalidades, é possível que o senhor faça a omnicanalidade, porque aí, como eles têm a mesma lógica, eles conseguem conversar um com o outro e faz o que a gente chama de transbordo, que a omnicanalidade é eu conseguir migrar de um canal para outro canal. E o outro grande objetivo desse contrato é a resposta na primeira demanda, é que, efetivamente, a pessoa entrou em contato com um canal da CEMIG e ela consegue resolver definitivamente o seu questionamento, a sua dúvida. E isso é importante porque o contrato com a IBM, o pagamento é por CPF e por CPF por mês. Então, se a pessoa ligar uma vez ou ligar dez vezes, aquele CPF vai ser recebido uma única vez. então você alinha o seu prestador de serviço para que ele dê a mesma resposta, para que a resposta seja rápida, porque ele não quer ficar gastando minutos. Os contratos antigos que nós tínhamos eram contratos que chamam por PA hora logada, eram por minutos. Então, se ele tivesse que gastar cinco, seis vezes, você estava correndo a minutagem, a CEMIG acabaria pagando por minutos. Então, quando você permite esse alinhamento, você dá um incentivo para o seu prestador de serviço, de fato, facilitar a vida do cliente, que ele responda à primeira demanda. Então, a hora que eu tenho isso, eu busco alinhar esse interesse de que seja na primeira demanda, e se eu tenho a omnicanalidade, eu permito que aquele, que o senhor entrou em contato, via call center, mas precisa de um documento, você pode mandar o documento pelo site, já digitalizado, já resolve, e não precisa vir, por exemplo, à agência física. Acho que esses são os objetivos mais gerais de usar tecnologia a serviço da população. Tá. Então, eu já disse aqui algumas vezes, eu vou repetir, traduzindo tudo isso que o senhor falou, presidente. Hoje, eu sou consumidor da CEMIG, eu ligo, entro no call center e peço um serviço. Então, esse tempo que eu falei, como o senhor disse, é o tipo de um relógio, está contando, e a empresa que me atendeu lá vai cobrar da CEMIG. Sabe o que aconteceu? Eu não resolvi o problema ali. Aí eu vou para o WhatsApp para tratar do mesmo assunto e vamos correr de novo os minutos para que se resolva aquilo. A empresa vai cobrar da CEMIG. Eu não resolvi, eu vou para o e-mail. Então, o que acontece? todas as vezes que eu entrar em contato com uma empresa que atende a CEMIG e, na maioria das vezes, não é resolvido, a CEMIG paga por esse serviço. Nesse novo sistema, como o senhor disse, é meu CPF uma vez só. Se foi juntado uma vez só o CPF, a CEMIG vai pagar por um serviço e toda vez que eu fizer um novo contato com a CEMIG, a minha história estará pronta e a empresa vai saber me responder em que nível que está a minha demanda. É isso, presidente? É isso. Está bom. Isso é uma evolução. Isso é uma evolução. Eu gostaria também, presidente, que desde que o senhor surgiu aqui se fala muito e são dois fatos reais. O consumidor na ponta ainda tem muitos problemas, ninguém esconde isso. É fato. Isso é fato. o produtor lá de Unaí, ele tem dificuldade de transformar a rede dele para ele produzir mais, para ele gerar mais imposto, para ele gerar mais posto de trabalho. Todos nós sabemos disso. Gostaria que o senhor explanasse o que a CEMIG tem feito desde que o senhor chegou na CEMIG e que já mudou o quadro dessa realidade. Deputado, nós temos tentado de fato executar e aprovamos isso em Conselho de Administração, o maior programa de investimentos da história da CEMIG. Eu recentemente fiz uma, até fiz uma entrevista ao jornal, o tempo, onde eu comentei um pouco dessas mudanças de orientação estratégica. Então, para que a gente possa realizar esses investimentos, obviamente que a gente primeiro tem que buscar ser mais eficiente. a CEMIG ela tem um valor na tarifa que é dado para as despesas operacionais da CEMIG. Historicamente a CEMIG teve sempre um custo superior a esse número que é estabelecido pela ANEL. Hoje nós estamos 10% abaixo. Então, efetivamente, essa diferença entre aquilo que se gastava a mais e aquilo que hoje se gasta a menos é um combustível, é caixa para que eu possa fazer todo esse investimento. Então, isso, efetivamente, assim, no passado, foram nos últimos 10 anos, de 2009 a 2018, algo como R$ 7 bilhões de despesas operacionais, além do limite regulatório, hoje a gente está abaixo. Então, a gente consegue buscar recursos para fazer esse programa de investimentos. a segunda coisa é que nós temos trabalhado no sentido de ter uma política estável de distribuição de dividendos dentro do que está autorizado pelo Conselho, que é 50%, que é muito inferior ao que foi no passado. Então, no passado, se distribuiu muito o dividendo. E aí, também, com essa distribuição de dividendos, você não tem como fazer o programa de investimentos. E, por fim, o tema que a gente tem comentado aqui, dos investimentos fora de Minas, que também exigiam muitos recursos da companhia, muitos aportes de capital, e que também dificultava realizar esse programa de investimentos. Então, a gente reorientou no sentido de deixar de colocar recursos fora de Minas para poder colocar em Minas, de diminuir a distribuição de dividendos, de novo, para poder investir mais e de ter mais eficiência operacional com essa sobra de recursos poder fazer os investimentos. O ano passado, a gente conseguiu o melhor resultado da história da Semig em termos dos dois indicadores mais importantes, o que se chama DEC e FEC. Um é duração, é o número de horas que cada cliente fica fora por ano e o outro é a frequência de vezes que o consumidor ficou fora, ele foi pela primeira vez inferior a dez horas ao ano. Então, esse é um valor, é um recorde, então mostra que a gente está buscando efetivamente melhorar a qualidade da prestação do serviço. No global, nós cumprimos, mas, como disse o deputado Cássio, ainda tem muitos subconjuntos que eu tenho que cumprir. Então, não consigo cumprir para todos, não, deputado. E a gente quer, obviamente, com esse programa de investimentos cumprir para todos. Esse ano, a gente espera concluir quase 80 subestações, é um número grande, está em execução, no programa de crescer de subestações, e o programa Minas Trifásico está em fase de licitação. O ano passado, deputado, nós, a despeito de dificuldades na área de compra de materiais, nós investimos mais do dobro do que foi investido em 2018 em distribuição. Em geração e transmissão, nós também ficamos muitos anos fora, a gente, a Semig perdeu as usinas em 2015, e faz muito tempo que a Semig não fazia programa de investimentos em construir usinas e participar de leilões em transmissão. Então, o ano passado, dentro do programa do planejamento estratégico, além de tudo que eu falei aqui da distribuição, tem o tema da geração. Então, nós temos aí o objetivo de ter um giga e meio a mais de usinas construídas aqui em Minas, o grosso, usinas fotovoltaicas, por exemplo, aproveitando o reservatório de Três Marias, isso também já está, e a localização ali em Três Marias, já está em licitação, e participamos no ano passado também, deputado, compramos uma empresa de transmissão, Sete Lagoas, fazia muitos anos que a Semig não comprava um ativo em Minas Gerais, é estratégico porque está aqui, absolutamente conecta duas linhas da Semig, e participamos do leilão de transmissão, chegamos em segundo lugar, quase ganhamos, a gente queria ter ganho, não conseguiu, mas esse ano a gente tem acho que uns 3 bilhões de leilões aqui em Minas, então, eu vejo assim, que a empresa está com bastante dinamismo para poder efetivamente acelerar muito o programa de investimentos, reitero, focado em Minas, recursos todos aplicados em Minas, que ao final é o mercado da Semig, a Semig tem um monopólio aqui, e não tem porquê não atender a contento do consumidor mineiro. Isso mesmo, eu que sou mineiro também, tenho orgulho da Semig, me deixa muito feliz essa decisão estratégica de focar em Minas Gerais, trazendo riqueza, emprego, dinamismo e imposto para o Estado. Presidente, mais uma coisa que eu gostaria de saber do senhor, por que a Semig afastou os cinco funcionários? Foi uma decisão de diretoria ou o Ministério Público Mineiro que notificou a empresa para que isso acontecesse? Explica, por favor, isso. Deputado, eu só vou completar aqui, o senhor fez um comentário a gente contratou a Fundação João Pinheiro para analisar o impacto deste programa de investimento em Minas e é um impacto muito positivo, esse programa se executado deve gerar 165 mil empregos em Minas Gerais, obviamente direta e indiretamente, muito mais indireto do que direto, porque vai permitir maior produtividade da agricultura, com irrigação, com secadora para o café, com mais substação, então, assim, o impacto deste programa de investimento calculado pela Fundação João Pinheiro é de 165 mil empregos e também de um aumento na arrecadação de ICMS de 16 bilhões de reais ao ano. Então, é um impacto expressivo porque gera renda e gera mais pagamento de impostos. E como está tudo investido aqui em Minas, gera mais pagamento de impostos em Minas, não gera pagamento de impostos, vamos dizer, no Pará ou em Rondônia. Pelo amor de Deus, que se gera empregos e ICMS também nesses estados. Sobre o afastamento, deputado, de fato, é da boa prática que, primeiro, dado o fato de que a CEMIG é listada em Nova Iorque, que uma investigação seja uma investigação liderada por uma empresa externa independente. Então, a investigação forense, ela deve ser independente e externa. então, a auditoria interna fez o seu trabalho, mas para validade, junto com o Departamento de Justiça americano, a gente precisava do complemento da investigação forense externa independente. Permite aqui, presidente, deputado, essa empresa Croll já havia prestado serviço para a CEMIG em outras ocasiões? Entendo que sim, mas não tenho certeza, deputado. Entendo que sim. É uma empresa, e aí, então, a contratação dessa investigação externa independente é por boa prática do Departamento e por recomendação do Departamento de Justiça americano. E isso, de fato, iniciou pelo ofício que chegou do Ministério Público. E o afastamento das pessoas, sem nenhum julgamento, sem nenhum pré-julgamento, as pessoas mantêm os seus vencimentos, também faz parte das boas regras de governança nesse caso de investigações forenses. Sim, com certeza. O afastamento, eles continuam recebendo seus vencimentos e sem nenhum pré-julgamento. Nós não estamos aqui julgando ninguém, não. Não é função nossa. O Ministério Público está lá com o inquérito devido, e a Justiça que vai julgar. Presidente, eu gostaria de saber do senhor também quais são, qual é a visão da empresa que vem aí do futuro de transformação. O senhor falou de investimento de 22 bilhões, mas qual é o futuro do setor elétrico, não só em Minas Gerais, mas brasileiro. Queria saber se a CEMIC está se adequando, está se preparando, porque vai haver uma mudança. Se isso vai ser médio, curto, longo prazo, como que isso vai se dar? Deputado, essa é uma pergunta complexa, mas que realmente precisa ser considerada. Eu diria que o nosso retorno às origens, que é focar em Minas, é exatamente para ter capacidade de enfrentar todos esses novos desafios que virão. então, toda a tendência é que haja muito mais liberdade para que o consumidor escolha o seu fornecedor de energia. Sim, sim. Por isso que eu fiz essa pergunta. Essa é a grande tendência. E aí nós temos que ter o melhor serviço, porque nós temos que ser escolhidos. E é exatamente por isso que a gente busca novas soluções digitais, que a gente busca muito investimento em subestações, muito investimento em qualidade da prestação de serviço, porque a gente quer ser lembrado. a Semig tem uma vantagem imensa, a Semig tem um nome que permite um diferencial. A gente é a maior empresa de comercialização do país. E, assim, a gente consegue, pela solidez da empresa, às vezes, contratos até um preço superior ao do segundo colocado, vamos dizer, pela confiabilidade que a Semig tem. mas, obviamente, que isso você precisa conquistar. E aí tem que fazer muito investimento em tecnologia, tem que ter muita solidez financeira e tem que ter, obviamente, o melhor equipamento, o melhor ativo possível. Então, o mundo de hoje, se o senhor me permite, assim, quem tem a ponta do consumidor final, que é o nosso caso, a gente tem nove milhões de clientes, tem uma vantagem imensa, porque conhecer o cliente hoje tem valor. Mas a gente tem que saber preservar esse cliente. E esse cliente, obviamente, na tendência do setor elétrico, é que ele tenha liberdade de escolha e, nesse caso, a gente tem que, de fato, concentrar, conhecer muito bem esse cliente para que ele não nos abandone. Tem que ser bem tratado, não é, presidente? E minha última pergunta, presidente Cássio. Qual é a visão da diretoria da Semig, e que também me preocupa muito, no trato com os funcionários da empresa, presidente? Qual é a visão, como que é? Existem incentivos dentro da empresa para o crescimento do funcionário. Como que a atual direção enxerga esse fator? Funcionário da Semig, funcionário que iniciou lá, o funcionário de carreira, qual que é esse tratamento? O senhor falou aí do pós, quando ele aposenta, o que é que ele vai vir na frente, qual que é esse tratamento que a empresa pensa? Deputado, como eu comentei anteriormente, eu tenho realmente assim, e aqui é um tema televisionado, agradeço a cada um da Semig pela dedicação, pelo esforço, a gente viu aí nesse tema das chuvas, a gente está vendo o esforço que é atender situações de emergência, então, cada um que está aí no fronte, muitíssimo obrigado pela sua dedicação de minha parte, tenho, de fato, a maior admiração pela história da Semig, pelo corpo técnico da Semig, que eu acho que é simplesmente sensacional. Nós temos, isso, deputado, a gente está trabalhando, mas um tema que para mim é muito caro, eu espero que eu possa evoluir, é avançar, diminuir um pouco a terceirização, melhorar a primarização, então, esse é um tema que hoje está sendo analisado, e é um tema que a gente entende que há algumas atividades que são necessárias, que sejam realizadas por funcionários próprios, porque ele é o olho do dono, então, esse é um assunto que hoje está em discussão, a gente espera concluir a contento, da mesma forma que temas de promoção interna, todos esses são temas que efetivamente a gente tem trabalhado para facilitar muito movimentações, respeitando a legislação, às vezes tem temas na legislação que dificultam que um eletricista passe, por exemplo, uma carreira de engenheiro, então tem que fazer um novo concurso público, mas são temas que a gente tem buscado flexibilizar para poder exatamente dar, vamos dizer, carreira para as pessoas dentro da CEMIG. Está bom, muito obrigado, muito obrigado, presidente. Eu agradeço, deputado Zé Guilherme. Presidente. Uma palavra, deputado Sábio Souza Cruz. Doutor Reinaldo, você já falou aí sobre a distribuição de 50% do lucro para os informes de dividendos. O senhor não é mineiro, não acompanhou, mas essa CPI não é a primeira CPI da CEMIG. Foi feita outra em 1999, eu já estava na casa. Aquilo foi na sequência de um processo muito curioso, quando em 98 a CEMIG absorveu um chamado sócio estratégico. Um sócio estratégico era uma empresa norte-americana que passou a ser sócia da CEMIG com 33% das ações, mas com direito de veto a qualquer investimento superior a um milhão de reais. Ou seja, sem que ela pusesse um só centavo, foi dado ao sócio estratégico o direito de veto e a gestão de forma indireta da maior empresa que o povo de Minas construiu na sua história. para que ficasse fácil para o sócio estratégico pagar o BNDES, o dinheiro que ele aportaria na CEMIG, foi feito o primeiro acordo de acionistas com distribuição mínima de 50%, que era o cálculo exatamente que a Salter poderia pagar o seu investimento sem tirar o dinheiro do bolso com o próprio lucro que o negócio geraria. Então, esses grandes negócios que são feitos nos processos diretos ou indiretos de privatização, a gente vê hoje o anúncio da privatização da Eletrobras por algo em torno de 60 bilhões, quando nós sabemos que esse não é o valor suficiente sequer para construir uma Furnas, ainda mais uma Itaipu. Mas isso tudo faz parte desse contexto. Esse acordo de acionistas de 98 foi anulado em juízo no governo Itamar Franco, tão lesivo era aos interesses do povo de Minas. E foi também desfeito o acordo de acionistas que obrigava a distribuição mínima de 50% de lucro em dividendos. Isso foi retomado quando, num determinado momento, sem alarde, se criou um novo sócio estratégico da CEMIG, que era Andrade Gutierrez. E, de novo, foi feito um acordo de acionistas que havia sido extinto em juízo por a ação do governo Itamar Franco. E, de lá para cá, vem toda essa celeuma e os interesses, às vezes, predominando dos sócios, dos privados, em relação ao da empresa. Mas eu queria tomar de novo uma pergunta sobre os... em 2000... Você sabe quanto a CEMIG celebrou de contratos sem licitação durante 2021? Eu tenho aqui para passar para o senhor. Só em 2021 foram 86 contratações diretas, totalizando R$ 1,441,039,697,86. Vou repetir, R$ 1,441,039,697,86. Em 2020, antes disso, a CEMIG celebrou, por inexibilidade, para variar, a contratação da empresa Gentil Monteiro, Vicentini, Berings e Gil Associados por R$ 220 mil para a emissão de parecer jurídico para a exclusão de benefícios do plano de saúde da CEMIG. Na oportunidade, um dos responsáveis pelo parecer jurídico foi o senhor Juliano Barra, que era sócio da Gentil Monteiro. Em 2021, a CEMIG contratou novamente o senhor Juliano Barra, agora por meio da empresa Barra, Barros e Roxo Sociedade de Advogados, para elaborar a estratégia de alteração do plano de saúde da CEMIG por R$ 450 mil. Como se não bastasse, o mesmo senhor Juliano Barra foi sócio por cerca de 10 anos da outra empresa envolvida na alteração do plano de saúde, que é a Machado Meier Sendaz e Ops Advogados. Contratada duas para o mesmo tema, ao custo de R$ 2,3 milhões. O senhor poderia nos explicar essa sequência de inegibilidades, todas relacionadas ao plano de saúde da CEMIG, e tendo sempre o envolvimento do senhor Juliano Barra como pessoa comum às empresas contratadas? Quem escolheu essas três empresas? Quem indicou o senhor Juliano Barra? O que a diretoria quer mudar no plano de saúde? Deputado, vou tentar me lembrar aqui, mas vou passar muito mais à motivação. O tema do plano de saúde é um dos temas do pós-emprego, desse pós-emprego de R$ 7 bilhões. o passivo atuarial do plano de saúde é da ordem de quase 3,5%, quase 50% desse passivo é o plano de saúde. E o entendimento que nós temos é que ele tem um acordo coletivo de trabalho específico para o tema do plano de saúde, que está vencido há muitos anos, e ele acaba sendo renovado por ultratividade. Agora, se eu me permite, eu não vou, mas assim, então, efetivamente, nós contratamos os pareceres jurídicos, aí eu não vou lembrar esses nomes, contratamos os pareceres jurídicos. O CNPJ varia, mas o CPF é sempre o senhor Juliano Barra. Isso. O senhor sabe explicar ou não? Não, contratamos para uma análise jurídica sobre a possível não mais vigência deste acordo coletivo, porque ele estava vencido. Esse é o nosso entendimento e contratamos o parecer com esse objetivo e hoje temos, tem uma, eu também não vou saber, tem uma discussão judicial e tem uma discussão com os empregados da CEMIG para o equacionamento do plano de saúde, porque é um passivo atuarial expressivo. Esse plano de saúde deve integrar o rol daquilo que o governador chama de privilégios que movem os funcionários que só pensam nos seus privilégios, etc. Imagino que ele deve integrar. E eu pergunto, o senhor é beneficiário dos planos de saúde de previdência da CEMIG? Eu? Perdão? O senhor é beneficiário do plano de saúde de previdência da CEMIG? Sou. O senhor acha razoável? O senhor não é concursado, se beneficia de instituições que foram construídas historicamente pelos funcionários de carreira. O senhor não considera que antes de tirar os benefícios dos funcionários concursados, não seria mais ético proibir o ingresso na CEMIG Saúde a Forluz pessoas não concursadas, como é o seu caso? Os custos de um diretor nos planos de saúde e previdência chegam a corresponder a 20 vezes os custos de um eletricista. O senhor considera isso moral? Por que a diretoria não altera, em primeiro lugar, os benefícios dela, para depois mexer nos funcionários? Deputado, eu entendo que todos esses temas hoje estão em discussão junto da CEMIG Saúde, junto dos empregados, o equacionamento do plano de benefícios. Com essa novidade do parecer do, esqueci o nome do jurista, aqui do jurisconsulto, dos 40%, cada vez vai ter mais gente estranha à empresa para desfrutar do tal privilégio que o governador acha indevido. Eu acho até esquisito o senhor, como homem de confiança do governador, também aderir a esses, o gozo desses, entre aspas, benefícios e privilégios que, segundo o governador, são inaceitáveis. Qual foi a pergunta, deputado? Perdão. Eu perguntei, eu fiz um comentário e queria ouvir o senhor a respeito. Com o parecer que o senhor contratou, um advogado que pode contratar 40 pessoas, 40% de pessoas externas, a tendência, se prevalecer isso, é que cada vez haja mais pessoas na CEMIG que não são de carreira. E pelo que o senhor me explicou aqui, essas também gozam dos benefícios do plano de saúde e de previdência, onerando os referidos planos. E aí eu pergunto se o senhor considera razoável isso e se considera ainda correto o senhor, que é o homem de confiança do governador na presidência da empresa, desfrutar desses planos que, na visão do seu excelente governador, são privilégios e indevidos e que oneram muito a empresa e que é só o que move os servidores da empresa. Talvez o meu comentário, deputado, seja que as pessoas que chegaram à CEMIG e que não são oriundas de concurso público têm a máxima dedicação à companhia, não consigo considerá-los estranhos, ao contrário, são pessoas que também querem o bem da CEMIG e que se juntam aos demais funcionários concursados e nós, e eu, inclusive, me sinto muito inclinado a buscar sempre o melhor para a CEMIG e isso é o que faz o funcionário concursado, mas é também o que faz aquele que entrou na CEMIG e, a partir desse momento, defende os interesses da CEMIG. Eu imagino que deveria, essas pessoas colocadas, deveriam partilhar do mesmo ponto de vista do governador, mas parece que nem os representantes do governador partilham na CEMIG do ponto de vista dele, claro que se o senhor achasse que é um privilégio, que é uma coisa indevida, o senhor não teria aderido a esse plano, não seria beneficiário, então o senhor não considera que ele é um privilégio indevido, por isso desfruta dele. Só por fim, sobre a contratação da WeWork, o serviço de locação de escritório em São Paulo. A primeira contratação da WeWork foi autorizada pela diretoria executiva em 18 de agosto de 2020, de acordo com a PD 160 de 2020, a estratégia de abrir uma filial em outro estado era para a CEMIG se livrar do recolhimento da diferença de CMS para o estado de Minas Gerais em suas operações de venda de energia. Peço que o senhor explique essa estratégia. Na CEMIG, deputado, eu acabei comentando, perdão, com o deputado aqui, Zé Guilherme, a CEMIG é a maior comercializadora de energia do país, tem algo como 17% de participação de mercado e uma boa parte da comercialização de energia é realizada fora de Minas. Então, a CEMIG comercializadora, de fato, vende energia aqui em Minas, comercializa energia aqui em Minas, mas também comercializa energia fora de Minas. E o principal mercado cliente fora de Minas é o estado de São Paulo. Então, a diretoria de comercialização, que é liderada por uma pessoa da CEMIG, oriunda da CEMIG, já tinha feito essa solicitação, a solicitação me parece que existe desde 2018, para ter um escritório de representação em São Paulo, para poder ter acesso ao cliente, fazer prospecção e visita a clientes. Então, a origem do escritório da... do escritório da WeWork, desse co-working, é a gente ter uma base, um escritório. Esse escritório hoje tem duas pessoas da área de comercialização, que fazem prospecção de negócios. Se eu não estiver enganado, deputado, deve ser assim, a gente comercializa algo como um giga de energia com clientes que têm sede na cidade de São Paulo, lá também está a Câmara de Comercialização, lá estão as grandes tradings de energia. Então, ter uma presença comercial. você falou que são dois funcionários, qual o tamanho desse escritório? Quanto custa isso para o CEMIG ter esse escritório lá em... Porque você colocado uma maneira assim... Acho que são 20 metros quadrados. 20 metros quadrados do escritório. O local tem 20 metros quadrados. Você poderia dizer o custo do aluguel desse espaço lá para o CEMIG, desses dois funcionários, do aluguel dessa sala? Eu vou me permitir, eu entendo que é inferior a 10 mil reais por mês. 10 mil reais, obrigado. É, seguramente é um custo bem menor que o da IBM, mas o que nos preocupa, deputado Roberto, é se é adequado a CEMIG burlar o fisco estadual, ainda mais quando seu principal sócio é o próprio Estado. Na visão do senhor, está correto a CEMIG deixar de recolher impostos para os Estados de Minas Gerais e ir pagá-los ao Estado de São Paulo? Deputado, essa é uma boa pergunta. Eu, de fato, aqui não sou um especialista no tema ICMS, mas a explicação que eu tenho é exatamente o contrário. A presença fora de Minas é o que permite que a gente consiga comprar energia em Minas. Então, se eu quiser hoje comprar energia em Minas e vender para fora de Minas, eu vou ter que pagar duas vezes ICMS. eu pago ICMS aqui e pago ICMS no local de destino. Se eu não me engano, chama ICMS de ferido. O que acontece é que, na prática, eu não faço isso. Eu deixo de comprar energia aqui para comprar energia em um outro Estado, porque aí eu tenho a compensação do imposto. Então, para que a gente possa estimular o investimento aqui em Minas, a gente está buscando uma solução junto, que é uma solução que evita essa dupla incidência de impostos que é o ICMS de ferido. Mas a lógica é exatamente o contrário. A lógica é que a gente possa comprar energia que é gerada aqui em Minas Gerais, porque senão eu acabo, a margem da comercialização é inferior à alíquota do ICMS. Então, na prática, a CEMIG acaba na área de comercialização sendo obrigada a comprar fora de Minas, de outros empreendimentos que não estão em Minas, para não ter essa dupla incidência de impostos. Qual o motivo da CEMIG ter realizado uma licitação direcionada para a empreiteira potência-medições para atendimento à região de Paracatu? Essa licitação teve prazo de contrato colocado pela CEMIG de 12 meses improrrogáveis. O senhor considera factível esse prazo de 12 meses, tendo em vista o alto investimento da mobilização? Foi dito aqui por empreiteiros que isso era um edital sapatinho e cinderela, só caberia no pé da potência que já estava lá, e não haveria como mobilizar por um contrato de 12 meses. Eu queria que o senhor explicasse por que foi feito esse prazo só de 12 meses. Deputado, realmente eu não me recordo, esse é um assunto que eu não me recordo, se foi solicitado esse prazo de 12 meses, entendo que nós fizemos, isso que eu vou entender, mas eu não me recordo, realmente não me recordo, mas vou procurar uma coisa lógica. Então, nós contratamos uma consultoria para fazer o que se chama uma organização, um planejamento das licitações, e muito provavelmente o que aconteceu nesse caso é que para que a gente consiga coordenar as licitações, haveria a necessidade desse contrato por 12 meses, mas eu realmente não me recordo, deputado, peço perdão, não me recordo. O senhor conhece as empreiteiras paulistas Lito Cera, Atonani e Provaque? Não, senhor. Então, não foi o senhor que atuou na prospecção dessas empreiteiras para serem contratadas pela Semig? Não, senhor. Semig permitiu as empreiteiras Lito Cera, Atonani e Provaque participarem de licitações com o mesmo responsável técnico, o que é terminantemente proibido pelo próprio edital de licitação da Semig, porque isso configura cartel. Qual o motivo disso? Por que a Semig tem sido conivente com essas três empreiteiras? Deputado, também, de novo, não conheço detalhes, que eu me recorde a uma licitação em que efetivamente houve uma discussão sobre o mesmo responsável técnico e essa empresa foi inabilitada e aí se chamou o segundo colocado. Mas, assim, eu não me recordo. O que eu posso lhe comentar é que, se efetivamente houve isso, essa empresa será inabilitada. Eram essas perguntas, presidente. Presidente, só, presidente Cássio, eu gostaria de fazer mais alguma coisa. O deputado professor Cleiton já tinha solicitado, em seguida, deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o deputado professor Cleiton. Presidente, só em relação à questão dos investimentos de R$ 22 bilhões, é porque eu estou com um estudo em mãos aqui que faz com que a gente tenha alguns questionamentos. Primeiro, a quantidade de profissionais necessários para realizar esse investimento nos próximos cinco anos. A estimativa é que se tem que contratar de cinco a oito mil profissionais. Nós não temos hoje essa mão de obra no Estado. Seria necessário, então, a formação dessa mão de obra para que isso acontecesse. Então, o primeiro problema, não há profissionais capacitados nessa quantidade. Não existem centros de treinamentos para capacitar todos esses profissionais. Não há material para realizar todos esses investimentos. Uma pergunta que se faz é se as montadoras têm condições de fornecer veículos para montar essas referidas equipes, caminhões, caminhonetes, indaltos, veículos leves. A questão dos fornecedores de equipamentos e ferramentas de trabalho em tempo hábil para montar tantas equipes. Quantos centros de treinamento existem no Estado e qual seria a capacidade de treinamento desses profissionais? Cinco mil profissionais só para o ano de 2022. Há também uma outra questão, a responsabilidade estatutária na CEMIG de autorizar investimentos incompatíveis com a capacidade de seus fornecedores. Outro problema, o fato de ter que se reestruturar a chamada Universo CEMIG, que é conhecida por todos como a Escolinha da CEMIG, que foi recentemente fechada. Diga de passagem, uma escolinha que tem uma história bonita, uma trajetória ímpar junto às CEMIGs profissionais de mercado. Há rumores também de que existe uma grande pressão para se realizar investimentos prometidos pelo governador com orientação para flexibilizar treinamentos e regras de capacitação. Minha pergunta é simples, presidente. Por conta de ser um ano eleitoral, existe algum tipo de pressão política sobre a CEMIG, sobre a sua presidência para se realizar esse investimento que não foi feito nos últimos cinco, três, cinco anos e seria feito a partir desse ano? Não, senhor. A outra, última pergunta, presidente, presidente Cássio, é uma pergunta aqui em relação à questão do Conselho e do Complice. Nesse tempo, o senhor recebeu do Complice apontamentos ou aos membros do Conselho eventuais ilegalidades nesse processo de contratação por inexigibilidade? Não que eu me recorde. porque a CPI, presidente, ela tem relatório de auditoria interna que aponta algumas inconformidades. Se essas inconformidades não chegaram ao presidente, ao Conselho, existem, então, falhas na comunicação. Nós sabemos que o Conselho da CEMIG possui maioria indicada pelo governador do Estado, isso sempre aconteceu, e diretamente ligado a ele. O governo do Estado tem acesso a esses relatórios de auditoria interna ou aquilo que é analisado pelo sistema de Complice? Deputado, eu não sei nem se eu entendi bem talvez a pergunta anterior. O comitê de auditoria... A auditoria interna, o trabalho da auditoria interna. O trabalho da auditoria interna é enviado ao comitê de auditoria e apresentar todo o trabalho que é realizado pela auditoria interna é submetido ao crivo do comitê de auditoria. E o comitê de auditoria tem sempre presença nas reuniões do Conselho de Administração. Então, uma das pautas do Conselho de Administração é os assuntos que o comitê de auditoria quer levar ao conhecimento do Conselho de Administração. Então, os relatórios da auditoria interna eles chegam ao conhecimento do Conselho de Administração usualmente através do COAUD, que a gente chama de COAUD, porque ele é apresentado ao comitê de auditoria que leva para conhecimento do Conselho de Administração. Então, talvez assim não tenha sido, não tenha entendido a sua pergunta anterior. De novo, que seja de meu conhecimento, eu entendo que isso não é encaminhado ao acionista controlador. Isso fica dentro da companhia. Não é encaminhado. Eu entendi perfeito a análise até para a gente entender como que acontece. Então, aqui vai um questionamento. Se não é encaminhado, se o governador ele diz o tempo todo que uma das suas prioridades é a privatização da CEMIG, se acusa a CEMIG todo momento de que é uma empresa que precisa ser privatizada, como é que ele não tem conhecimento do que tem acontecido no interior da empresa? Está tendo uma negligência por parte do Estado, mesmo sendo o acionista majoritário? E a última pergunta, se o contato do governador, de secretário de desenvolvimento com o senhor é constante para saber informações que ocorrem no interior da companhia? Não, senhor. Eu tenho contato esporádico com o secretário de desenvolvimento econômico. Obrigado, presidente. Eram essas perguntas. Obrigado ao presidente Reinaldo pelas respostas. Eu que agradeço o deputado professor Clayton. Passo agora ao deputado Roberto Andrade. Obrigado, presidente. Doutor Reinaldo, se discute muito a questão do contrato da IBM. São duas perguntas. A primeira, é que a IBM substituiu 14 empresas na prestação do mesmo serviço. Salvo engano, foram 14 empresas. Além dos ganhos em eficiência, em qualidade do serviço, o senhor tem como nos informar os ganhos financeiros para a empresa dessa substituição desse contrato da IBM da IBM por essas 14 empresas. Do contrário, a substituição da IBM dessas 14 empresas. Também o deputado Salvo fala muito em legibilidade. Na realidade, o contrato da IBM não foi feito por legibilidade, foi feito por outro instrumento que já está previsto nas leis estatais. Teriam essas perguntas e teria uma outra pergunta para o senhor. Também, deputado. E concluindo, presidente Cássio, eu gostaria de fazer um requerimento que a CEMIG informasse sobre esse contrato da IBM a essa comissão dos ganhos tanto no atendimento aos clientes como em ganhos financeiros, ganhos financeiros desse contrato em substituição dessas 14 empresas que prestavam o mesmo serviço. Bom, deputado, um pouco, então, como eu já havia comentado aqui, o entendimento que nós temos a partir desta nota técnica que foi realizada por esse conjunto de pessoas que participaram do processo que ao final resultou na seleção da IBM é que a economia alcançaria o valor de 450 milhões de reais em 10 anos. Essa é uma economia crescente conforme avança o processo de uso maior, mais intenso de tecnologia. Então, tem um plano de negócios. O cálculo é, o primeiro é o movimento normal dos negócios e essa é a melhor interpretação das pessoas que fizeram esse estudo pela CEMIG, ou seja, da área de relacionamento com clientes, com o apoio da diretoria financeira, entenderam este aqui é o meu cenário base se eu continuasse com aqueles prestadores de serviço e nós recebemos um outro que é o da IBM e nesta a diferença de valor entre eles alcança 450 milhões. Isso foi no sentido de poder avaliar as propostas que nós tínhamos, a proposta da Stefanini e a proposta da IBM. Então, a gente tinha um cenário base e depois teve a proposta da Stefanini, eu de fato não conheço detalhes da proposta da Stefanini, mas eu sei que a proposta da Stefanini do ponto de vista financeiro não trazia as mesmas vantagens da proposta da IBM e a proposta da IBM. Então, a gente, obviamente, que se chegasse qualquer número superior àquele, nós jamais faríamos. mas efetivo, que é no fundo o que eu comentei aqui, toda licitação tem um pouco um preço base, a partir do qual eu posso decidir se vale a pena ou não prosseguir. Então, há este diferencial entre o plano de negócios que a CEMIG entendeu que aconteceria se ficasse com os 14 contratos versus o plano apresentado pela IBM e acho que aqui é assim, e o contrato, são temas que eu me recordo, é claro que eu não consigo, eu não vi, o plano de negócio em detalhe, mas sei que faz parte da nota técnica. Eu sei que tem uma limitação, acho que esse é um ponto importante, deputado, não pode jamais custar mais do que 1,1 bilhão em 10 anos, ou seja, mais do que 110 milhões de reais por ano. Então, efetivamente, além de ter um tema de incentivo, e é possível que custe menos, porque se houver avanços tecnológicos, tem uma regra de repartição entre CEMIG e IBM, a CEMIG fica com 65% desse benefício, jamais poderá ultrapassar o valor teto, o valor máximo estabelecido no contrato. Então, a gente tem a garantia de que o serviço de atendimento ao cliente jamais custará mais do que esse valor, e a gente tem uma série de indicadores, eu também aqui estou falando mais de memória, a gente tem uma série de indicadores para que qualquer alteração que houver na ANEL que implica indicadores mais, vamos dizer, rigorosos em termos de qualidade de serviço, a IBM tem que acompanhar, e se não atender há penalidades. E a questão da inegibilidade, qual a modalidade do que o deputado fala em inegibilidade, qual a modalidade de contratação hoje que foi feita da IBM, que é uma diferença. Isso, deputado, eu aqui também, assim, eu vou tentar ser didático dentro do meu modesto conhecimento, eu entendo que há três formas de contratação, uma é uma modalidade nova da lei 13.303, que é a lei que rege as contratações das empresas estatais, então, uma é a dispensa de licitação, que é mais assim para situações de emergência, a outra é a inegibilidade para temas de notória especialização, serviços técnicos especializados, e há essa última que é uma inovação, uma inovação trazida pela lei 13.303, que chama oportunidade de negócio e que diz respeito a atividades core da companhia, que a companhia pode buscar parcerias estratégicas para atividades core, exatamente porque estamos falando de uma sociedade de economia mista que compete no mercado livre, aqui, como disse, como perguntou, o deputado Zé Guilherme, a gente está num mundo concorrencial e precisa de agilidade, então a lei trouxe essa modalidade nova, que chama oportunidade de negócio, que é o que permitiu, que permite, por exemplo, essa contratação da IBM, obviamente que o serviço de atendimento ao cliente é absolutamente core para a Semig, faz coração da Semig, o atendimento é qualidade dos ativos e o serviço de prestação, o serviço de atendimento ao cliente, também, então, eu acho que é isso que eu me lembro aí do ponto de vista de que essa modalidade de contratação é nova mesmo, ela não tinha na lei antiga. Na nova lei de... Por último, presidente, só, a gente costuma viajar lá pela Pampulha, a gente não tem visto lá os aviões da Semig, o hangar da Semig, aquilo, a Semig ainda tem o hangar no aeroporto da Pampulha, que ficava do lado do hangar do governo. Não, a Semig, um pouco como eu comentei aqui, a gente tem feito um esforço grande de buscar maior eficiência operacional, a gente hoje está mais ou menos 5% abaixo do valor que a ANEL estabelece na tarifa, esse valor era muito acima, esse valor era algo como 700 milhões de reais, a gente gastava além da tarifa que está, além do que a ANEL estabelece na tarifa, hoje a gente gasta 150 milhões de reais a menos e uma das coisas que nós fizemos, uma é, eu sempre, não sei se eu estou vendo aqui, talvez esteja me confundindo, mas o prédio que tinha aqui, o edifício Aureliano Chaves, onde a Semig estava, nós devolvemos o edifício Aureliano Chaves, concentramos todas as atividades da Semig no edifício Júlio Soares, que é o nosso edifício tradicional sede, saímos do Aureliano Chaves, a Gasmig, que estava aqui também num outro edifício, acho que também é o edifício Amadeus, também saiu, então são economias, do ponto de vista da gente trazer, concentrar todas as atividades em um único edifício corporativo, e uma das outras coisas que nós fizemos foi a alienação das aeronaves e a devolução do hangar, então hoje nós temos, acho que dois ou três helicópteros, que fazem, acho que são três helicópteros, que fazem serviços operacionais, e vamos dizer, os aviões eram de uso exclusivo da diretoria, eles foram alienados, é uma economia importante, a gente acha que não, mas o hangar da Semig custava um milhão de reais por ano, só o hangar. Então, assim, vamos buscando essas economias, e sendo um pouco, agora, se o senhor me permite, de vez em quando tem que usar o helicóptero ao invés do avião, entendeu? Então, se a gente tiver que fazer alguma visita, a gente pode usar o helicóptero. Tá bom. Muito obrigado, presidente. Reinaldo, obrigado, deputado Cássio. Peça a palavra, presidente. Qual a palavra, deputado? Eu quero primeiro que externar, assim, a minha decepção, parece que o deputado Roberto Andrade não presta atenção nas minhas manifestações, fico triste com isso. Presto com maior atenção. Eu presto muita atenção nele. Eu tive a oportunidade de dizer, quando o doutor Reinaldo falou da economia, da suposta economia do contrato da IBM, que eu considerava isso uma afronta à inteligência dos deputados. E até elenquei algumas razões que eu quero passar ao deputado Roberto Andrade para ele ver por que isso afronta a inteligência e a compreensão dos deputados. Mas, sobre a Lei 13.303, que ela já estava em vigor quando a Semiga abriu o processo de citatório que resultou no ganho da Audac. Então, não houve uma novidade depois do processo de citatório que sobreveio uma legislação que prospiciou uma outra solução. Não. Ela já estava em vigor, a Semig deliberou por licitar, a Audac ganhou, a AIC perdeu. Aí volta-se atrás e pega uma lei anterior para colocar em prática, para colocar, fazer esse contrato, que é o mais imoral da história do mundo corporativo brasileiro, com a IBM, sem levar em consideração o inciso segundo do parágrafo terceiro do artigo 28 da Lei 13.303, mencionada pelo nosso presidente Reinaldo. Disse aqui o seguinte, nos casos que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculadas às oportunidades de negócios definidas e específicas, vírgula, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Essa justificativa não restou demonstrada, como não restou demonstrada a outra pré-condição prevista na lei, que é a especialização do contratado no tipo de serviço, já que a IBM disse aqui, nessa CPI, que não tem outro contrato semelhante, em qualquer parte do planeta Terra. Não cheguei a perguntar nos outros planetas, não cheguei a perguntar se a IBM tem esse tipo de atuação fora do planeta Terra. Mas, na Terra, o representante da IBM informou que não tem. Portanto, como comprovar a notória especialização? E, segundo, como justificar a inviabilidade de procedimento licitatório? Isso é pré-condição prevista na lei. Eu vou também passar ao deputado Roberto Andrade, que parece estar muito interessado nesse assunto. Deputado, recebo com o maior prazer. O que me surpreende, às vezes, nessa CPI, na questão, eu vou voltar aqui rapidamente, na questão da contratação do doutor Reinaldo, de a mobilização que foi feita para fazer em torno de R$ 170 mil, depois de falar com a empresa do porte da IBM, uma empresa que se daria a ser laranja de uma empresa de Bina de Ará, realmente são coisas que, no mundo, no planeta Terra, no mar de chupas, a gente não imagina que uma empresa do porte da IBM se daria a fazer esse tipo de negócio. Mas, enfim. Eu não escolhi o representante dela. Eu não escolhi o representante dela que veio à CPI. O representante que veio falou aqui que não tem outro contrato semelhante para mostrar. Ela pode ser o primeiro contrato. Estou dizendo da fórmula. O que eu fico é sem entender que se é o primeiro, como que ele demonstrou especialidade nisso. Isso é que eu fico sem entender. Mas é, a deficiência talvez seja minha. Eu quero perguntar ao senhor Reinaldo, por fim, são só duas perguntas, é o seguinte, essa decisão da CEMIG de abrir um escritório em São Paulo por questões tributárias, se isso também não seria um estímulo às indústrias mineiras fazer a mesma coisa. Sempre em desfavor do fisco estadual. E outra coisa, o senhor negou aquilo que foi dito aqui pelo senhor Polatti, que recebeu pressão sua para contratar a IC. O senhor disse que não houve. Como ele disse aqui que tem prints, que tem e-mails, que tem horários, etc., e se dispôs, o senhor estaria disposto a fazer uma cariação aqui na semana que vem com o senhor Polatti para a gente tirar a dúvida se houve ou não a pressão feita por você, pelo senhor, nessa contratação? Antes da resposta, eu aproveito o momento a presidência nos termos do artigo 120, parágrafo 14º do Regimento Interno, prorroga de ofício a reunião. Regimentalmente, nossa reunião seria até as duas, nós estamos prorrogando por mais alguns minutos até a fim dela. Deputado, atenderei os requerimentos dessa comissão. sempre orientado aqui pela assessoria jurídica, pelo advogado que me acompanha. A outra pergunta, não, nós não tivemos criação de filial com motivo de qualquer elisão fiscal ou tributária. Eu não entendi a primeira resposta. O senhor viria encontrar com o senhor Polatti? Não? Se houver um requerimento dessa comissão, deputado? Pode ser feito aqui, de viva voz. Havendo coincidência de horário, o senhor não se opõe? Não, deputado. Veja, acho que aqui é um tema dessa comissão, eu tenho que, de novo, eu sei aquilo que eu falei. A assessoria está comunicando que na justificativa da PD para alugar a sala, fala em vantagens tributárias. Veja, eu posso claramente dizer isso, o que nós temos hoje é um escritório comercial na cidade de São Paulo e todo o objetivo que nós temos é poder comprar energia aqui em Minas para poder comercializar fora de Minas. Porque em comprando energia aqui, eu não consigo, e vendendo fora de Minas, eu efetivamente teria uma limitação do ponto de vista de uma dupla tributação. isso é um estímulo que as indústrias mineiras busquem fazer a mesma coisa. Finalizando esta etapa da reunião com questionamentos, perguntas, respostas da testemunha do Dr. Reinaldo Passanese, presidente da CEMIG. E antes de passar, eu quero tecer aqui apenas, na verdade, fazer um pedido. senhor presidente, que foge um pouco do escopo aqui, mas que tem chegado constantemente a esta CPI. Todos os clientes da CEMIG, os mineiros, mineiras, têm recebido nas suas contas de energia uma taxa de cobrança de uma escassez hídrica. Ainda que não esteja aqui no tema, é só aproveitando a oportunidade para defender os interesses dos clientes mineiros. Eu sei que isso é uma imposição da ANEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, mas convenhamos, é uma piada pronta. Nós estamos debaixo de chuva, nós estamos debaixo de água, nós estamos com inundações, municípios sofrendo, os reservatórios em alta cota, após as chuvas que chegaram ali por volta do mês de outubro. eu faço um apelo aqui para que a CEMIG, dentre as atribuições que lhe conferem nas relações com a ANEL, leve o apelo da população mineira para que essa taxa de escassez hídrica possa não mais existir, não tem mais sentido essa cobrança. Nós sabemos que é uma cobrança justificada pela ANEL do custo maior das termoelétricas serem ligadas, mas, poxa, é pelo que nós estamos percebendo agora, já não se faz mais necessária essa cobrança. Mais uma vez, Ministério de Minas e Energia, ONS, ANEL, batendo cabeça e deixando, é claro, a conta com o contribuinte pagando pela falta de planejamento. Então, eu faço mais esse apelo ao presidente Reinaldo. Agradeço, dou por encerrada a oitiva neste momento e suspendo a reunião por alguns minutos para desfazer a mesa. Deputado Sávio Souza Cruz, requerimento em comissão de número 11.463 de 2022. Os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja requisitado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais no prazo de 48 horas informações sobre todas as operações de compra, venda e de desapropriação de imóveis realizadas pela companhia durante todo o período em que a empregada Ivna de Sá Machado de Araújo ocupou a função de gerente de gestão de imóveis. As informações deverão indicar os nomes ou razões sociais das pessoas envolvidas nas transações, datas das suas realizações e ou os valores envolvidos. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordam se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento. Requerimento em comissão de número 11.466 de autoria do deputado Roberto Andrade e do deputado Zé Guilherme. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam requisitados ao diretor-presidente da CEMIG informações sobre os ganhos financeiros e de qualidade trazidos pela nova modelagem de contratação de atendimento aos usuários celebrada com a IBM. Em votação, o requerimento. Os deputados que discordam se manifestam pelo microfone. Está aprovado o requerimento. E cumprida a finalidade da reunião, eu quero agradecer a presença de todos os deputados e deputadas, todos os participantes desta reunião. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos.